Olá, terráqueos! Como é que cês tão? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com o abdômen mais definido do que o meu e o seu... Tá virando costume isso já, né? É muito difícil também, né? É, é. Eu tô com a barriga negativa agora. É. Ela se nega a diminuir. O meu... Eu tô em formato de pera ainda. É? É uma pera. O abdômen definido é aquele... a definição dele é horrível. Horrível, é. Definido para que maior. Mas a gente fala com essa dupla maravilhosa, vamos falar com quem... Como que a gente vai fazer as perguntas hoje? Aquele esquema de membros? Hoje vai ser os membros lá do Telegram. Por isso que é bom você se tornar membro do canal. A gente tem um contato direto com vocês lá no... No Telegram. No grupo do Telegram, né? Mandei até uma mensagem que eu tava com fome nessas horas aí. Eu já comi, então tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. É isso? É isso. Aí eles podem participar. Quem quiser ajudar aí com o Superchat, é sempre bem-vindo, né? Exatamente. A gente precisa pagar a conta de luz e pagar nossas marmitas. Aproveita já dar um like. Hoje foi estreia da marmita. Foi estreia da marmita. Até que é legal. Tá legal? Tá, eu achei legal. Achei pequena. É. Achou pequena? Não, é pequena, parece que tem pouca coisa, mas quando você coloca no prato, fica muita coisa, não é? Não acaba, né, cara? Eu falei só esse negocinho aqui, velho. Pois é. É muita coisa, cara. Vamos lá, então. Quem é ruiva? Mostra as duas aí. Quem é ruiva e quem é Dani? Eu duvido que vocês adivinhem. Lene? Eu acho que a ruiva é ela. Qual? Mostra aí. Essa. Essa é a ruiva. Ruiva. Você foi sempre ruiva ou não? Não, é por incrível que pareça, eu nasci ruiva mesmo. É mesmo? Só que a ruivice me abandonou aos cinco anos de idade. Como assim a ruivice te abandonou? É, o cabelo mudou de cor, mas eu nasci. Foi me levar, eu pequenininha lá pro colo da minha mãe, com um cachinho ruivo. Olha só. Da cor do meu cabelo hoje. É que nem eu, eu nasci loiro, loiro. Aí vai ficando escuro. Então, vai mudando. Poderia não ter mudado, porque eu ia economizar, não precisava gastar dinheiro, né? Mas realmente, infelizmente, eu não tive essa sorte. Aí meu cabelo escureceu. Mas a alma é ruiva. A alma é ruiva. A alma é ruiva mesmo. O que importa é o que você se sente por dentro, né? Sim, se eu acho que eu sou ruiva, eu tenho certeza disso. E as pessoas também têm que entender que é isso que eu quero ser. Exatamente. Você concorda com isso, Lênin? Totalmente. É verdade? Você se sente como? Eu me sinto negão. Sou negão. E acredito que sou negão. E nasceu assim. E nasci assim. Muito bom, muito bom. Eu nasci um nórdico e aí, de repente, eu fui... É que nem aquela música da Gabriela, né? Eu comecei assim, eu sou sempre assim. Eu sou sempre assim. Gabriela. Cara, cuidado com o que você vai falar, Paquito. Você se sente como? Não, eu me sinto assim... Com esse bigode. Do jeito que eu... É, com o bigode eu me sinto mais imponente, né? Eu conto ou você conta? Eu conto ou você conta, Lênin? O Rafa coloca no meu GC que eu sou... Como é que é? Vilão francês. É mesmo, aqueles vilões... Mas você acha que ele bota moral com esse bigode em algum lugar? Com esse corpinho, com essa shape aí? Eu acho só pra ele mesmo no espelho. É, a Rui Viadeira e depois vamos falar aqui do shape dele também, que agora virou uma moda, todo fisiculturista aqui é avaliado, né? É o shape. É o shape. O meu eu não vou mais passar por isso, não. Então você fica à vontade se você quiser ser avaliado. Muito obrigado, viu? Você tá magrinho, né? Pelo menos. Não tem barriguinha. É, tá aceitável. É. E Dani, e você? Você não é ruiva, você é uma morena. Eu sou loira. É? Não, você não nasceu loira. Eu nasci loira. Mais ou menos, mais ou menos. Alguns fiozinhos de loiro tem. Porque na verdade o meu apelido é Loura do Sul. Loura do Sul? É verdade. Olha só. É Ruiva e Loura do Sul. Que doideira. As personagens. É. Ruiva e Loura do Sul. Mas vocês estão sabendo que aqui no programa tem que trazer presente? É o contrário de outros programas onde vocês ganham presente. É que vocês têm que trazer um presente inútil. Quem quer começar? Nossa, o meu é muito inútil, velho. É muito inútil. É. O Lênin me trouxe o presente mais inútil até agora. Sério? Qual que foi? O Paquito. Ai. Achei que você não ia entender. Gostou dessa, hein, Lênin? Ah. Qual que é? Qual que é? Manda bola. Opa. Oh, valeu. Valeu. O que que é isso daqui? Que coisa, não? Limpo e sereno por 30 dias? Pois é. O que que é? É... É muito inútil, né? Hoje, talvez não, né? Eu quis deixar aqui. Eu tava até com dúvida do que eu ia trazer. Aí não poderia ser isso que faz parte da minha história, né? Desde os 15 anos de idade eu fui dependente química. Ah, é? Tá com quantos anos agora? Eu tô com 40, 40 anos. Tanto que até reconheci o Master Sister. As drogas me deixou jovem, mentira, gente. Porra. Ia ser mó, é. Fala, como assim, cara? É o contrário, né? 40 anos, meu. 40 anos. Nossa, com cara de menina ainda. 40, então fiz agora, dia 20... Quase 41, né? Que bom que a droga no dia detonou, né? Não. Normalmente, é o contrário. Envelhece a pessoa, né? Envelhece. Tem amigo meu que... Depois a gente fala sobre isso, mas tem amigo meu que... Não, acaba com a pessoa. Tipo, ele é mais novo que eu, parece que ele é muito mais velho, assim. E eu usei muito, viu? Eu tive um problema bem grave mesmo. E não poderia ser esse presente. Essa é uma ficha, né? Da escola que eu entendi e estudei o que era ser dependente químico. Porque dependente químico é uma doença. E eu frequentei as reuniões do Narcóticos Anônimos, né? E os 30 dias, pra gente que tem a dependência, é os 30 dias mais difíceis da nossa vida. Imagina, né? E por isso que vem escrito aqui atrás, né? Limpo e sereno por 30 dias. Que é, tipo, você quebrou a barreira mais difícil, né? Isso. Que foi ficar 30 dias sem utilizar, né? Sem consumir droga. Depois a gente fala disso, né? E você, Dani? O que você trouxe? Vou pegar o meu. Cadê o seu? Tá dentro da bolsa. Ele pega, ele pega. Olha a bolsa dela. É de marmita também ou não? Também. Amo esse pessoal, né? Anda com marmita, pessoal. Se cuida, né? Não é que nem a gente. Que a gente fala, vamos comer alguma coisa? É de uma pizza. Né, Paquito? Só porque você é magro, né? Paquito é ectomorfo, né? Pode comer tudo. Foi isso que falaram também. É, foi isso que o Carine falou. Que beleza. Dieta só pra comer, bom. Puts, Guilherme, você é um cara... Abençoado, né? Ô, Paquito. Sacanagem. O bigode lhe pesa mais que a barriga. Uma pulseirinha? Essa foi a primeira pulseira quando eu competi pela primeira vez. Vai ficar bem bonita a pulseira. Ela é linda. Nossa. Quero ver isso aí depois. Aqui, ó. Aí. Ó. Como chama? A toniquete, né? Que chama. Que negócio que para o sangue aqui. Tá coitado. É legal esse negócio, hein? Parece a pulseira da... O bracelete da Mulher Maravilha, né? É. Para as balas, assim. É. E pra competição pode usar acessórios, sim? Sim, tem que usar uns acessórios bem brilhantes. O quê? Brinco? Brinco. A gente, na verdade, usa só o brinco e essas pulseiras, assim. Só? E no tornozelo pode usar alguma coisa? Não. Tem regras, então, do máximo? Tem algumas regras, tem. É. Até regras de sandália. É mesmo? Sim. De altura, o quê? Da maneira como fecha aqui. Tem a padrão. Tem que ser transparente. Isso. É. No máximo, uma prateada, né? Que eu já vi atleta também. Por que tem que ser transparente? O pé avaliado também? Eu não sei o porquê. É uma boa pergunta. Eu acredito. Eu vou tirar essa ideia, porque como também trabalhei muito tempo com o mundo da moda. Sim. Porque como o biquíni é muito chamativo e a sandália é transparente, o foco não é pra ser na sandália. Ah, se é uma sandália muito chamativa. Até que dá pra colocar uns cristais no salto. Mas o foco é o biquíni, é a atleta em si, o shape. Então, eu acredito que é pra até quebrar isso do biquíni muito chamativo. Que é um luxo, parece uma joia o biquíni de atleta. Me falaram que o preço de biquíni é absurdo. Por que é tão caro assim, gente? Eu creio que é por conta das pedras, né? É? Eu acho que é. Também. E o material dele também? Não. Também. Também. Porque é uma joia. É pra... Dá até dor de usar. E o pessoal aluga até, né? De tão caro. Sim. Caramba. E a maioria das vezes vai competir várias vezes, não quer repetir o biquíni. Então, ficar comprando todas as vezes, sai carinho. Entendi, entendi. E vocês duas, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, deem as suas credenciais pro povo aí. Olhem pras suas câmeras. E pra começar aqui, vamos dar a credencial. Ruiva. Eu sou a Andrea, né? Difícil de acreditar que o meu nome é esse, né? Todo mundo me chama assim. Mas sou conhecida como a Ruiva Braba. Vocês viram aí que eu já tenho 40 anos de idade, né? Graças a Deus que... Agora que eu vi o Braba aqui, ó. É, tem até o colarzinho aqui, ó. Sou empresária no ramo fitness, né? Foi assim que eu fui conhecida. Eu fundei a empresa Dieta da Ruiva. É? Que é de comidinha fitness. Vamos conversar. Que é aquilo que você falou que é grande, mas é pequeno quando põe no prato. Não, não. A nossa não é fitness, não. Ah, não é fitness. É gordo fitness. É gordo... É fatness. Fatness. Pois vamos conversar com a Ruiva então, hein, cara? Quer dizer, eu pelo menos vou ter que conversar. Eu também, eu preciso, eu preciso. Eu tive essa ideia, né? De criar essa marca. Antes disso, eu trabalhava como... Na área da moda, né? Era gerente. Sempre fui... Sempre me caracterizei por ser uma pessoa de liderança, né? Aí foi onde eu criei e fundei a marca. Não sabia que ia dar tão certo, né? A Dieta da Ruiva. Foi, né? É um mercado absurdo. Sim, inclusive tem as concorrências até, tira a minha empresa, né? Como inspiração. Não sei se eu fico brava, né? Por que que eu invento outra coisa? Deixa eu, né? Deixa eu ganhar dinheiro. É, mano, eu inspirei em você pra abrir um negócio, mano. E abre outra coisa, velho. Eu ainda não sei explicar se eu fico feliz ou triste com isso. E aí a musculação foi uma válvula de descontar a minha compulsão, que vocês vão saber aí no decorrer da... Você tinha compulsão por comida também? Não, na verdade, por droga mesmo, né? E aí eu... Nunca teve problema sem... Não. Sempre fui muito magra, né? Na verdade, eu mais... Sempre fui muito magrinha. A musculação que me deixou com mais corpo, né? E aí a musculação acabou virando a minha vida em todos os sentidos. E eu nem imaginava, né? Você salvou a... Salvou a minha vida. É mesmo? Hoje eu tô viva. Eu tenho tatuado no meu rosto. Eu sobrevivi. Que é o acidente que eu abri o rosto inteiro aqui, ó. Tá vendo inglês? Meu, você tem história, caramba. A minha história é muito pesada, viu? Dani, a gente vai ter que meio que... Sim. Tem muita história. É, aqui eu acho que são cenas para 10 capítulos. Exato. Então segura aí, Ruiva. Chama de Ruiva, André. Pode chamar de Ruiva. Pode chamar de Ruiva. Então braba. Braba, é braba. Braba. É. E você, Dani? Credenciais. Credenciais. Eu sou a Dani, Daniele, mas muita gente não me conhece como Daniele por conta do meu personagem, né? Que eu sou conhecida como loira do sul, mas é do sul de Minas. Ah, é? É. E nem é loira mais, né? É. Não é nem do sul, sul, né? Eu mudei o cabelo recentemente, mas tava bem loira, né? Tava bem loira? Tava bem loira. Eu conheci a Dani Loiraça. É. Mas vai voltar o loiro. Loira platinada ou loira mesmo, assim? Não, loira dourada. Dourada. Dourada, né? Hoje eu sou modelo, influenciadora, youtuber e, graças a Deus, atleta profissional. Tá, então vamos ver a história. Então, primeiro, quero saber de vocês, crianças. O que vocês queriam ser quando crescer? Dani, o que você queria ser? Começa com a Dani e depois a gente vai pra rua. Eu sempre quis ser famosa. Você nasceu onde? Que cidade? Sul de Minas, Três Pontas. Três Pontas? Isso. Terra de Milton Nascimento. É mesmo? Sim. É perto de qual outra cidade? Varginha. Alfenas. Varginha. De ET. Tão tentando trazer as meninas lá, né? Que viram o ET de Varginha. Olha o ETzinho ali, ó. É o ETzinho lá, né? O ETzinho. Tem um ET aqui, não dá pra ver, né? Que bonitinho, mano. Então você nasceu perto de Varginha, lá em Três Pontas. Perto de Varginha, sim. E aí você brincava na rua e queria ser o quê? Nossa, eu brinquei muito. Nessa época eu tô me colocando bem velha aqui, né? Eu não sou tão velha assim, não, mas... O que você tá olhando pra mim? É! Essa era de uma olhada, assim, tipo... Deu uma olhada, que valeu. Brincadeira, mas nossa, eu brincava muito na rua. Não tinha celular nem nada, isso de rede social, né? Então a minha infância eu curti bastante. E você queria ser o quê? Você falou que você queria... Eu queria ser alguma modelo. É mesmo? Alguma coisa. E eu sempre gostei muito de esporte, né? Mas quem que era a tua meta, assim? Quem que você via e fala, eu quero ser igual? Nessa época eu não tinha tanta meta. Eu via, mas um pouquinho mais no decorrer eu gostava muito da Juju. Juju? Ah, já era pânico, essas coisas. Já tava com sucesso. Criança mesmo, eu queria a fama, ser conhecida. Entendi. Em algum rão, em alguma coisa que fosse esporte. Não sabia o que que era, só queria. Você era boa de esporte? Sim, joguei vôlei. Eu disputei bastante campeonato. É mesmo? Na época de criança a gente jogava queimada, né? Ah, sim, queimada na rua. Aqueles joguinhos ali de rua. O Paquito é criado em apartamento, né? Não, a gente jogou queimada, pô. Ah, jogou queimada na sala. Não conta, né? Se quebrou no abajur. Você também é das queimadas, né? Eu sou da queimada. Como que era queimada? Tinha dois times, tinha uma linha, né? Isso. Aí você jogava e tentava acertar outra pessoa e passar pro seu time. Acho que era assim, né? Isso. Tinha que acertar a bola na pessoa. É. E queimava mesmo. Queimava mesmo. Era muito legal. Que legal. E aí, quando que você viu que é a musculação, o treino? Sim. Quando que acontece isso? Então, depois que eu comecei, depois que eu parei com o vôlei, porque a gente jogava campeonatos escolares, né? Dali ia jogando contra escola, depois contra estado e ali finalizava. Eu parei com o vôlei e no vôlei a gente tinha uma preparação física, né? Ali eu começava a desenvolver um pouquinho o corpo. Tinha preparação também? Tinha. Tinha preparação ali. Quando eu parei o vôlei, eu comecei a perder o físico. Ah, é? Aí eu falei, eu não quero perder esse físico, pouquinho que seja eu construir, né? E aí eu comecei na musculação. E aí você encontrou? Aí eu me encontrei. Falei, não, é isso. Ainda lá em Minas? Em Minas. Aí entrei na faculdade e me encontrei. Educação física. É? Isso. E a tua história, Ruiva, de criança, como que era? Nasceu onde? Nasci em São Paulo, né? Sou da ZN, Zona Norte. Onde? Moro perto da Brasilemi. Tá. E... Campo de Marte? É, bem pertinho ali. E eu sempre quis ser conhecida também. Eu tenho, assim, de incomum com a loira. Só que eu também sonhei em ser médica. Coisa doida, né? Queria ser médica. E também sempre quis trabalhar em loja. Eu fiz quase tudo. Só não estudei, né? Porque no meio do caminho, infelizmente, eu conheci o mundo das drogas, né? E... Mas sempre sonhei também, porque eu sempre fui muito aparecida. Sempre gostei de me destacar. Seu pai fez o quê? É, meu pai, ele tem uma empresa, né? E minha mãe é professora de balé. Inclusive, eu fiz também balé. Fiz balé, então. Fiz balé até o sétimo ano, né? Sapatilha de ponta, tudo. Sempre gostei de tudo que é ligado à arte, né? Acho que dá pra perceber que eu sou toda tatuada. Aí depois fui pro mundo da moda. Trabalhei em lojas de alto padrão como gerente, né? É. Fiz esquadrão da moda com a Evanir. Ela foi na loja que eu era gerente, porque a gente tinha que transformar as roupas dela. Porque era aquele esquadrão da moda, inclusive as pessoas que eram escolhidas, é porque eles se vestiam bregamente. É mesmo? E ela era brega. E ela foi nessa loja, e eu que era gerente na época. E a gente tinha que mudar todos os trajes dela, só que sem tirar a identidade jovem. Porque ela tem um espírito muito jovem. Ela não queria ficar uma mulher envelhecida, né? Com os looks. Mas tem que ter um certo senso, né? A gente tem que saber a hora de usar alguma coisa, a hora que não dá mais pra usar, né? Porque senão fica ridículo, né? E a musculação, a minha paixão pela musculação, ela veio, demorou, né? Comecei com 36 anos de idade. É mesmo? Com 36 anos de idade, eu comecei. Não assim? Com 37 eu já tinha físico de que muitas pessoas... Só com 36? Só com 36. Sabe aquelas pessoas que entram na academia, tá 10 anos e não muda nada? Sei. Porque como eu tenho essa característica de adicta, né? Que adicta é o quê? Adicta é o nome bonito que inventaram pra nóia, né? É o nome bonito. Sou adicto, não. Você é nóia. Entendeu? Então assim, o adicto, eu vou explicar agora o que é adicção. Adicta é quando você é escravo de alguma coisa e não necessariamente tem que ser droga. Você pode ser adicto por açúcar. Sexo. Sexo. Qualquer coisa que você... Até de relacionamento. Tudo. Tudo que você faz em excesso é adicção. Entendeu? Então tem até uma música que eu sou muito fã da Amy Winehouse, tem quadro dela em todo do meu quarto, que chama adict, né? E eu sempre fui muito magra porque eu usava muita cocaína. Quem usa cocaína não come. Não come, né? Não come, né? Era só muita cachaça, que é meu gatilho, né? Que cinco anos já que eu nem chego perto. Que se eu beber, esquece. Entendeu? É recair na hora. E aí eu fui internada, né? Seis meses numa clínica. A bebida te levava a... Poder usar droga. Aí quando eu fui internada, toda segunda-feira tinha aula de musculação. E era a única coisa que tinha pra distrair a gente lá na clínica de internação, né? E foi onde eu me apaixonei. Porque eu sempre quis ter corpo, né? Mas eu não conseguia, porque eu usava muita droga, não comia. E aí foi onde eu me apaixonei. Porque toda segunda-feira tinha aula de musculação lá. Eu também me tornei musa fitness. Sou influencer no Instagram. Você nunca antes te passou na cabeça? Nunca. Nunca antes me passou na cabeça. Eu até criticava quem treinava. Pensa numa coisa que caiu na minha testa. Fala, que ridícula. Olha só, o pessoal treina. Eu fico aqui no idiota no espelho. Eu sou a mais idiota dessas pessoas. Você virou o que você criticava. Nossa, eu acabo de fazer uma série e fico... Mas você viu a veia que o ombro não é, Dani? Verdade. Eu fiquei doente, entendeu? Como o adicto, ele é muito bom pra se destruir. E ele é muito bom pra se construir também. A gente só precisa entender isso. Canalizar pra uma coisa boa. E às vezes leva anos. E levou anos. Eu fechei o olho e abri, entendeu? As drogas tinham me roubado aí em muito tempo, entendeu? Mas hoje eu entendo que tudo que eu sou e tudo que eu passei é pra me transformar exatamente na pessoa que eu sou hoje. Eu já me critiquei muito. Já olhei no espelho e falei, porra, por quê? Entendeu? Não adianta. Já passou. Era tão legal de vida e de transformar outras pessoas que estão aí no uso compulsivo de drogas se eu não tivesse passado por isso. Foi aí que a musculação entrou na minha vida. É como uma cicatriz no seu corpo, né? E tem mesmo, né? É, então. Mas é como a cicatriz. Ela te lembra de alguma coisa, mas você não... Todo dia eu lembro aqui do que eu passei. Mas você não é a cicatriz, né? Exatamente. É só uma parte do seu corpo. Então, vamos lá. Sua mãe é da bala de balé, né? Até hoje ela dança, né? Minha mãe. E você estuda o quê? Você quer ser o quê? O que você pensa nessa época, assim? Então, o que eu fiz? Eu fiz o segundo grau completo, né? Eu sempre fui muito rebelde, né? Sempre fui. É mesmo? Eu sempre fui muito inteligente, né? Eu tenho um TD. Eu tenho um... TDAH? É, eu tenho isso. Entendeu? Então, é horrível. Não sei se é bom ou se é ruim. Você é inteligente, mas você é dispersa. Você perde o foco, né? Muito rápido. Só que quando eu quero uma coisa, eu tenho super foco. E isso aconteceu com a musculação. Isso acontece com o TDH mesmo. É. Isso acontece. A gente é 880, né? E... Nem imaginava. Por mais que eu tinha feito balé, quando acabou... Na verdade, eu parei de fazer balé na época porque meu pai quebrou. Não podia mais pagar a escola. Acabou a gente deixando pra um lado mesmo isso. E eu era muito boa aluna. Ganhei medalha. É mesmo? É, ganhei medalha de ponta, tudo. Então, eu já tinha um esporte de uma maneira diferente na minha vida, né? Mas aí, eu nunca imaginei na minha vida entrar pro mundo da musculação. Mas como que acontece o lance da droga? É namoro? É amigo? Como eu era muito descolada, né? Na escola. Sabe aquela pessoa que todo mundo quer andar com você? Porque eu tenho muita facilidade de me comunicar. Você não era... Nunca foi tímida? Nunca. Você é louco, entendeu? Você é louco. E eu tenho esse negócio de líder, de liderar. Sempre eu era responsável pela minha classe. Às vezes, eu nem tava presente na escola. Eu estudei no colégio SAA, que eu até brinco que é sanatório dos alunos anormais. Que é na Zona Norte, é mesmo, viu? Porque é de lá que eu saí. E aí, sabe quando tem aquela coisa de votação pro líder da sala? Eu nem tava na aula. Ah, você ganhou, Andréia. Porque é Andréia, né? Nessa época, né? Eu falei, mas eu nem quero ser nada. Ah, mas a gente escolheu você. Então, quando a pessoa... Fala até pros pais, né? Abrirem bem os olhos. Quando o seu filho é muito descolado, toma cuidado. É mesmo? Entendeu? Porque você tem facilidade, né? O mundo começa a te oferecer muita coisa. Isso. Aí você é muito moderno. Isso. Muito... Muito... Muito fala bastante. Então, eu sempre andei com um grupinho de pessoas mais velhas. Então, eu não... Eu era o contrário disso. Você era mais fechado? Eu era fechadaço, fechadaço. Tudo era vergonhado. Não conseguia falar com as mulheres, com as meninas. Não queria apresentar trabalho. Nossa, e você fala tão bem, não parece. Não, mas eu contei essa história aqui pra doutora Ana Beatriz. Lembra, Nelly? Eu chego na oitava série e eu me coloquei como missão. Então, assim, eu não quero ser mais essa pessoa que eu tô sofrendo muito. Eu não consigo fazer nada e eu vou mudar e eu consegui mudar. Olha... Quebrando cada coisa. Ah, eu tenho medo de apresentar trabalho? Então, eu vou pegar todo o trabalho e eu vou lá falar pra frente. Tenho medo de chegar numa menina, eu vou chegar de qualquer jeito e vou falar. Mesmo que eu tomar um não e tal. Então, eu comecei a quebrar isso, mas foi difícil pra caramba. É, o que não te desafia não vai te mudar, né? Então, você muda por causa disso. Mas eu lembro, por exemplo, o carinha mais popular, tipo, também foi pra droga depois. Eu fiquei sabendo e tal. É, e parece que é meio que regra, porque você é muito descolado e aí começa... Você tá lá um malandrão, a dona do grupo, todo mundo queria andar comigo. E normalmente você anda com pessoas mais velhas também, quando você é descolado. Sempre mais velha, sempre. E eu era repetente, né? Eu repeti por causa de falta, não foi por causa de nota. Matava aula? É, eu matava aula demais, entendeu? Eu matava aula demais. Eu queria ficar na porta da escola fumando cigarro, que eu achava chique fumar cigarro, sendo que eu odeio cigarro, nunca nem fumei cigarro. É mesmo? Sempre gostei de tudo errado. Sempre. O errado sempre me atraiu muito. Que time você torce? Nenhum. Ah, tá. Pensei que ia falar Palmeiras. Não, mas então, na verdade, eu gosto do Palmeiras, porque meu pai é palmeirense. Então, se o Palmeiras... Tá vendo? Tudo errado, ó. Entendeu? Então, se o Palmeiras estiver jogando, é pra ele que eu vou torcer. Então, é errado mesmo, tá vendo? Tá vendo? Tô brincando. Então, aí foi isso que foi acontecendo. Aí você tá num grupinho de pessoas mais velhas, e aí a pessoa te apresenta a droga. Você nunca vai passar pela sua cabeça que você... Ainda na escola ou no começo? Isso, na escola. Na escola, a primeira coisa que eu comecei quando eu estudava foi o vinho. Né? Foi antes de eu ir pra maconha, eu comecei com o vinho. Sabe aquele sangue de boi assim? Nossa! Era cruzeiro, gente. Que, né? Eu tenho 40 anos. Era cruzeiro de reais, não era cruzeiro. Era cruzado novo. Não, era um sangue de boi desse tamanho. Então, era assim, ah, tô tomando vinho, tô fazendo coisa errada da minha mãe. Tô adorando, porque eu sempre gostei de fazer coisa errada. Sempre. Não escondo. E aí, com o vinho que eu comecei, por isso que eu falo que o álcool, ele é o gatilho, né? Pra muitas, muitas pessoas. Não é uma regra, tá, gente? Não tô aqui falando que é regra. O Márcio Américo veio aqui e falou a mesma coisa, cara. Sério? Ele também teve problema com crack. Eu também, eu fiquei um ano no crack. Então, ele falou, cara, é bebida. A bebida, ela é capaz de... Não é maconha, é bebida. Não. Do álcool, do sangue de boi, eu comecei a fumar maconha. Eu comecei a fumar... Não é que eu falo... Eu não defendo nenhuma droga, né? Porque tem uns maconheiros que é cego, né? Vai falar do vício. Ai, minha maconha. A pessoa, quando tá viciada, já fala assim. Maconha, minha cervejinha. E eu tenho propriedade pra falar, porque eu estudei minha doença, né? Eu estudei. Então, não é em cima de achismo. Além de eu ter estudado, eu vivi isso. Você viveu, né? E aí, eu comecei com a maconha, só que uma hora a maconha fica sem graça pra quem tem predisposição ao vício. Por isso que eu falo que não é uma regra. Porque ela não bate mais. E ela tem uma hora que você não é mais aquilo, entendeu? E como você tá numa turma, e numa turma tem várias pessoas, e naquela... Várias pessoas existem vícios diferentes, uma hora a cocaína ia chegar na minha vida. Entendeu? E chegou. E chegou feio. Com quantos anos? Eu tinha... Eu viciei mesmo de ficar em bicadona na cocaína com 28, mas eu comecei a cheirar. A primeira vez que eu cheirei, eu tinha uns 22 anos. Só que antes de eu ficar viciada na cocaína, eu fiquei viciada um ano com 19, dos 19 aos 20, no crack. E crack... Mas crack é associado muito ao pessoal de rua, né? É, então. Tinha acabado de chegar a droga, né? E o pessoal que morava... Eu sempre tive vida boa, não tem motivo. A droga, ela não escolhe, não tem classe social, gênero nem cor. É uma doença, e ela entra na sua vida e não interessa. Não foi por causa de grana que você... Não, não é curiosidade. Curiosidade, né? Uns amigos... Olha, Andréia, fumei um bagulho mó da hora. Tipo, tudo playboy. Tudo playboyzinho. Morava na Garção Tinoco, ali na Zona Norte. São condomínios com cinco prédios. E eu era curiosa. Falei, ah, também quero experimentar. Só que, mano, esquece. Primeira vez que você experimenta, o crack é muito forte. Já de cara. Já era. No outro dia, eu já tava tocando a campainha, o João, vamos lá de novo, mano. Aquele negócio mó da hora. Nossa. Eu sempre gostei de ficar muito acelerado. Eu sou acelerado. Qual a sensação que dá? Meu, você fica muito inteligente, você é capaz de tudo. Você não tem medo de nada, entendeu? Você pensa muito. Até inglês eu falava, nem sei inglês, mano. Nossa. Nem sei inglês, eu era bilingue, era trilingue. Aí você começa a falar, caramba, eu não preciso daquilo, sabe? Mas na verdade, tudo não passa de um buraco que você preenche como uma luva, né? Um vazio que a gente sente. E a droga, ela ocupa esse vazio perfeitamente. Porque ela te rouba tudo que você tá sentindo. Tá falando que todo mundo tem um vazio, uma lacuna e cada um preenche de um jeito. A droga preenche de uma maneira que você fala, ah, tô completo agora. Mas é uma ilusão, né? É uma ilusão. Porque quando acaba o efeito, você percebe que... Você fica pior do que antes. Você é louco, você tem vontade de se matar. Só que aí você já tá viciado, né? Porque quando a pessoa te apresenta a droga, né? Ela te apresenta o lado bom. Eu sobrevivi a uma parada cardíaca, a um acidente de carro, a tudo isso, pra falar o lado ruim. É o que eu falo, né? Nas minhas redes sociais. Não tô julgando quem fuma. Até enrolo pra você, embalo pra caramba, né? Que a gente não esquece. Não tô julgando, não tô falando pra ninguém. Não é regra. Só que é o que eu te falei. A dependência química não vai pegar todo mundo. Existem pessoas que vai conseguir usar droga, vai voltar pra sua casa, não vai perder emprego, casamento, não vai roubar, entendeu? Só que a chance disso acontecer é muito alta. Então não vale a pena o risco, sabe? E eu corri o risco. E me dei bem mal. E aí foi escalando, você falou de viciada mesmo? Sim, porque assim, a droga, o vício, ele é progressivo, né? Eu aprendi isso na internada, que ela não tem cura. Não existe. Se alguém sentar aqui e falar assim, ó, Vila, eu sou ex-viciado. Não, você é viciado limpo. Não tem cura assim, você não pode falar assim. Não tem cura. Eu não vou nunca mais... Não, é só por hoje. É mesmo? É só por hoje que funciona. Por que não tem cura? Porque não tem cura. É uma dependência. Basta eu dar uma chance pro meu gatilho. É mesmo? Entendeu? Então por que eu estou limpo há cinco anos, seis meses e alguns dias, né? Que eu não sei que dia que é hoje. É porque eu entendi, demorei tempo pra caramba pra entender que esse aqui era meu gatilho. Cada um tem que entender. Cada um tem um. Eu demorei muito. Meu pai tinha percebido primeiro. Ele disse, será que você não percebe que o álcool é o seu problema? Não, pai. Eu sou normal. As pessoas bebem e voltam pra casa. Era o que eu queria fazer. Mas eu não conseguia. Era eu beber. Já ficava. Ah, mas vai lá. Só pega um. Só pega um. Aí não, não. Você não pode pegar, não. Mas vai lá, pega um. Porque eu sou doente. Não adianta. Não tem cura. Eu vou morrer doente. Mas teve um ponto, então. Qual foi o ponto que você queria parar e já não conseguia? Quando um ano, eu tava com 32 pra 33 anos e eu tava já... Porque como ela é progressiva, o que eu explico pras pessoas, né? É progressiva. Você começa a usar esporádico. Aí você vai usando esporádico só de final de semana. Quando você vê, é só sexta, né? Até a gente brincava os noião. Sexta-cheira. Né? Sexta-cheira. Hoje é sexta-cheira. Já saía com dor de barriga, que era a abstinência que eu tinha, né? Da loja que eu era gerente. Nossa, já ia no banheiro já. Dá uma dor de barriga? Nossa, é louco. Por quê? Porque era uma abstinência que dava no organismo, você tinha que fazer o número dois. Eu já pensava na droga, já queria ir no banheiro. Dava essa reação de querer ir ao banheiro? Dava essa reação. Quase todo mundo tem essa reação de querer fazer o número dois. É mesmo? Aí eu já saía... Aí é sexta-feira, sábado e domingo, certo? Aí quando você percebe, já é quinta. Quando você percebe, já é quarta, quinta, sexta. Ah, você vai trazendo a droga pra mais... Você vai trazendo porque ela... Ah, já é quase sexta-feira. Isso, aí ela vai progredindo. Por isso que ela é progressiva, incurável e fatal. Entendeu? Aí começa o final de semana, de vez em quando. Depois já é todo o final de semana. Exatamente. Depois já começa a ir pra semana. Aí quando você vê, aí foi a hora que eu tive... E de grana, comer sua grana também? Isso é louco, mano. Isso é louco. Era eu trabalhar pra gastar todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. Nisso? Todo. Todo o meu dinheiro. Eu gastava. Fora as oportunidades incríveis que eu perdi na minha vida. Entendeu? Eu perdi oportunidades incríveis. Meu pai até fala, né? Eu tenho cinco filhos. Dos meus cinco filhos, a pessoa que tem chance de ser milionária é a mais louca. Porque Deus dele, realmente, ele usa os loucos pra confundir os sábios, né? E isso é uma verdade. Também é. Eu concordo. E eu perdi muita oportunidade na minha vida, por causa de droga. Mas nesse ponto, você tava morando com sua família? Sim. Você morava sozinho? Nossa, eles sofreram muito. Eu moro com eles até hoje. Quando que eles descobriram? Logo no começo? Não, então. A minha irmã ainda não era casada, né? Agora ela casou, já tá casada há 10 anos. E a gente dividia quarto, né? E a minha irmã, a gente tem uma ligação muito forte, né? Se eu tô viva, eu também agradeço a ela. Porque foi ela que me internou. E na época que eu fui internada, eu tinha que pagar. E meus pais não tinham dinheiro pra pagar. Porque eu não sou rica, né? A gente vem de família de que luta, que batalha. Entendeu? E minha irmã, como ela tem um casamento, graças a Deus, concretizado. E o marido dela é bem-sucedido. Eles me ajudaram. E ela começou a perceber que eu ia pra casa virada, não dormia, o olho arregalado. Ela viu que eu tava doente. Você tá dividindo um quarto com a sua irmã. É, não tem como se contar. Entendeu? Aí foi ela que contou pra uns meus pais. E aí? Ixi, nossa. Eles não sabem lidar, né? Os pais nunca vão saber. Por isso que tem uma reunião que é só pros pais, que chama Amor Exigente, né? Que é onde a pessoa que se interna, os pais tem que passar por esse treinamento pra aprender a lidar com o adicto. Porque eles podem piorar a nossa doença. É? Entendeu? Então eles tem que aprender também. Porque eles são codependentes, né? A pessoa tá do lado. Com violência? Com palavras? Não, então. Na verdade, com palavras. Ou então, pondo pra fora de casa. Tem pai que não aguenta. E eu não tiro a razão. É insuportável conviver com drogado. É difícil. Entendeu? É insuportável. Drogado não tem sentimento. A pessoa tá o tempo todo se drogando, entendeu? Então eles tinham que passar por esse aprendizado, porque eles poderiam piorar a minha doença. Porque quem acompanha um adicto no uso é codependente. Ele é tão doente quanto, só não usa. Por que ele é considerado dependente também? Porque ele vive a vida da pessoa que tá ali, né? Drogada, só não usa a substância. Então não dorme. Imagina, meu pai tendo que trabalhar no outro dia. Entendeu? Não dorme. E ia na favela atrás de mim. Entrava na boca atrás de mim, 5 horas da manhã. Você acha? Ele só não tava usando droga. Mas a rotina era a mesma, entendeu? Entendi. Coloquei muito meu pai em risco. Muito. Porque eu sumia. Meu pai achava que eu tava morta. Eu saía sexta-feira e... E você também tava em risco, né? Tava. Podia ter acontecido... Qualquer coisa poderia ter acontecido. O negócio foi feio, ó. Quando eu falo que... Eu tive um casamento com as drogas, né? Eu falo... Essa é a frase. É? O que você fazia pela droga? Você chegou a roubar essas coisas ou não? Ó, é horrível falar, mas eu tenho que falar a verdade, né? Eu já peguei muita pulseira de ouro e colar da minha mãe. E como eu sempre trabalhei, né? Eu tinha meu dinheiro, que eu era gerente, né? Só que, infelizmente, eu faltava muito também, né? Por causa disso. Era segunda-feira, a dona da loja já ficava preocupada. E eu era muito boa. Entendeu? Então, sabe quando uma pessoa tem que aguentar uma pessoa que ela é muito boa, te traz muito resultado? Porque o adicto, ele não é ruim. Ele só se faz mal. É claro. Entendeu? E aí, toda segunda-feira, era um pesadelo pra ela. Eu já cheguei a dar um tiro nove horas da manhã e dez horas tá atendendo na loja. Cliente de alto padrão, assim. Eu trabalhava em loja de marca, Animale, Odisse, Cantão, Carmin. Marcas caríssimas. Não era qualquer coisa. Entendeu? Então, foi horrível mesmo. E aí, quando que começa esse processo de... Não sei se é cura que fala... É, porque não tem cura, na verdade, né? Você retém. Você pode... A sua doença, ela pode ser retida. E aí, o que você tem que saber? Que você é doente, admitir que você é doente, né? A primeira ficha que pega no Narcóticos Anônimos é a branca, né? A que eu te trouxe é a laranja. Isso, a branca é quando você... É um grande passo. É quando o adicto, ele admite que ele é doente. E pra você admitir que você é doente, leva anos. Anos. Você fica se enganando mesmo? É, porque você acha que você tem o controle da droga. E você não tem mais, entendeu? Você pode parar? Quando a pessoa fala, eu paro quando eu quero, já era. Entendeu? Então, quando você dá esse passo, foi a hora que eu liguei pra minha irmã e falei... Dri, eu já queria me matar, eu já queria... Eu falei, meu Deus, eu não paro. E eu deixava meu pai e minha mãe muito triste, né? Eu já queria desistir da vida. Foi onde ela me ofereceu ajuda pra me internar. E antes disso, eu tinha usado muito. E aí, eu tive parada cardíaca com 32 anos de idade. Eu tenho os batimentos cardíacos tatuados. Que droga da parada cardíaca? Cocaína. Cocaína? Cocaína. Acelera muito? É. Tive parada cardíaca. Eu sei literalmente explicar como é morrer. O que que acontece? Seu coração acelera muito, sua língua enrola. Você escuta seus batimentos no ouvido. Você fica frio? E você fica assim, ó. É como se tivesse dado um pane no seu corpo. Você não controla mais. Você não controla nada. Você não controla mais. Esquece, você tá com um pane. Aí pro coração explodir ali é muito fácil, entendeu? Você acha que ia morrer... Aí eu precisei de desfibrilador. Aquele negócio que é uns quatro dias encostar aqui. Aí eu vi toda a minha vida num filme de negativo. Lembra quando a gente mandava revelar e tinha aquele negativo que você tinha que fazer assim? É daquela cor. É mesmo? E você não se vê como você tá com aquela idade. Você se vê como você tá com 12 anos de idade e passa um filme da sua vida anterior. É igual aquela novela Viagem, não sei se chegou a ver. Mano, é aquilo. E aí fica preto. E aí quando ele colocou lá que eu voltei, aquele fio, é como se você fosse uma televisão. Aquele negócio que você tá desligada e você liga. Aí quando eu liguei que eu vi minha irmã grávida, meu pai chorando de solução, médico. Eu não tava entendendo nada. Aí foi a hora que o médico falou, a gente te perdeu. Seu coração parou e você voltou. Cara, você morreu muito. Eu morri, mano. Eu morri. Eu sei explicar como é morrer. A gente desliga. É como se fosse uma televisão. Aquilo ali, ó... É diferente de dormir? Nossa, muito. Como assim? Porque você tem... É engraçado que você não vê a sua vida como você tá ali atualmente. Com 32 anos. Eu acho que Deus, ele coloca uma imagem na sua vida. Ele te joga lá atrás? No seu passado. Até eu acho que talvez pra você desencarnar com momentos bons, sabe? E você se viu com 12 anos fazendo o quê? Eu me vi com 14 anos em casa. Na casa que eu morava com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Cena que aconteceu ou uma cena que não aconteceu? Não, uma cena que eu tô vivendo minha vida normal na minha casa. Só que eu não tinha 32 anos na imagem que Deus me passou no dia que eu tive a parada cardíaca. Caramba. Aí depois ficou preto. Só que antes de ficar preto faz uma linha. Assim, ó. Igualzinho. Tá. E aí essa linha ficou branca. Depois foi quando eu abri o olho. E você abre o olho assim... Quando você volta, né? É agressivo. Tava no hospital. E todo mundo em volta de você. É na maternidade Voluntários da Pátria, que agora eu acho que é São Paolo. E aí quando eu abri o olho, eu abri o olho assustada, né? Porque tava todo mundo em volta de mim, um monte de cabeça, assim, ó. E eu, o que que aconteceu? Aí o médico falou, pelo amor de Deus, o médico ficou desesperado. Nossa. Entendeu? Quanto tempo você ficou assim? É... Falaram? Não. Quanto tempo você ficou com o coração desligado? Não. Não foi muito tempo, foi rápido. Segundos? É, foi rápido. Eu acho que sim, né? Mas foi o suficiente pra eu lembrar de tudo. É segundos, mas pra você eu acho que passa um... Não, pra mim parece que foi muito tempo. Porque como eu consegui visualizar a minha vida, né? No passado, dá muita vontade de voltar, né? Aquilo que você tá vendo, né? A imagem. Porque é um momento feliz. É. É um momento feliz que vem na sua vida antes de você desencarnar. Muito louco, mano. Putz. Entendeu? Não veio um momento triste. Poderia ter... Por que que eu não pensei eu usando droga? Entendeu? Não, veio um momento feliz. Acho que era aquela última imagem que eu tinha que ter pra ir embora daqui, sabe? Entendi. E não aconteceu isso comigo com o meu acidente de carro. Que eu batia mais de 100km por hora. Isso foi quando? Isso foi há 5 anos atrás. Foi. E como que foi? Porque assim... Desculpa, viu, Dani? Você tá vendo, né? Tem muita história aqui depois. É um livro. O que que acontece? Quando eu saí de lá, obviamente que eu saí muito assustada. Do hospital que você tá falando? Eu falei, não vou mais usar. Eu não quero mais. Eu nunca mais vou usar. Né? A frase do... Mentira do caramba, né? Não vou... Mas na verdade não é mentira. Eu queria nunca mais usar. A vontade é... Aí eu fiquei uns meses limpa, né? Trabalhando e tal, não sei o quê. E achei que eu nunca mais ia usar. Aí começam a vir os convites, né? Aí esse que é o problema. Porque a gente acha que já tá bem. Passou 4 meses que você não tá usando nada, você acha que você já tá bem. Não dá, mano. Vai ter bebida, eu vou recair. Entendeu? Só que até eu entender isso, demorou muitos anos. Recaí várias vezes depois. Entendeu? Isso foi com 32 anos. Aí a compulsão começou a piorar. Porque assim... Ah, é? Os 3 meses que eu me segurava pra não usar, eu descontava tudo numa recaída. Putz. Entendeu? Era muita droga. Por quê? Porque era aquele desespero de ter ficado 3 meses sem usar. Eu falava, meu, já tô usando, já tô com ódio que eu recaí. Então eu queria usar pra arrebentar a boca do balão. Entendeu? Aí era 3, 4 dias usando. Era balalaica no gargalo e um tiro. Balalaica no gargalo e um tiro. Isso, você saía de casa e demorava... Saía de casa e voltava depois de 4 dias. Ainda falava, mãe, não pega no meu pai. Não vou voltar, tô drogada. É mesmo? Entendeu? Eu avisava, não vou morrer. Até queria, mas eu não morro. Entendeu? Quando acabar o efeito, eu volto pra casa. E até acontecer meu acidente, eu recaí muito. Como que foi o acidente? O acidente, eu já tinha a dieta da ruiva, né? Já sonhava em ser fitness, já tava treinando. Antes do acidente, eu fui internada, né? 6 meses. Então é pior ainda, porque você conhece e aprende toda a sua doença. Você internada numa clínica de recuperação. De recuperação, fiquei 6 meses, né? E foi bom? Foi muito ruim no começo, né? Foi muito horrível, parece uma cadeia. Tem gente de todo tipo lá, menina esfaqueada. As meninas se prostituíam. Eu não cheguei a me prostituir, porque eu sempre tive como pagar a minha droga. Entendeu? Mas é normal. Isso é normal acontecer. Entendeu? Se você tá na noia e acabou o seu dinheiro, esquece. É que eu sempre trabalhei. Entendeu? Quando eu não trabalhava, era o que eu falei, né? Que eu pegava as coisas da minha mãe, os ouro dela e trocava por droga. Se você continuasse, você ia acabar... Com certeza, com certeza. Mas isso não... Não dá pra julgar. É, não dá pra julgar. Não dá pra julgar. É que eu sempre tive realmente como pagar a minha droga. E aí tinha menina de todo tipo lá, né? Aí eu saí de lá também decidida. Toda a mesma novela, né? A nunca mais usar. Fiquei 6 meses, aprendi o que era a minha doença. Meus pais frequentando o Amor Exigente. Aí eu saí de lá e eles falaram. Ela tem que frequentar 90 reuniões do Narcóticos Anônimos. Que é de onde veio essa ficha. E aí tem um livro que chama Só Por Hoje. Que tem 365 mensagens. Por quê? Um é muito e mil não bastam. Né? Vontade dá e a vontade também passa. Então tudo isso eu tive que aprender. Um é muito e mil não basta. Não adianta. Um é muito e mil não vai bastar. Eu vou usar muito. Entendeu? Então esse livro tem mensagens diárias. Porque é só por hoje. Tudo que eu fiz hoje só funciona hoje. Pra eu ficar limpo amanhã, eu tenho que fazer tudo que eu fiz hoje. Nossa. Entendeu? É um leão por dia. Porque a doença, ela não tem cura. Ela pode ser retida pro resto da vida. Mas cura ela não tem. Entendeu? Aí eu saí de lá. Conheci a musculação lá dentro mesmo. Quando eu saí de lá, meu pai já tava quebrado lá na empresa dele que me criou. Foi onde eu tava treinando numa academia. Que um amigo meu que transferiu pra mim. Que é a Ed, na Zona Norte. Que eu até conheci o Paulo Muzi lá. Ah, é? É. Aí eu saí de lá, comprei dois escondidinhos. E virei pro meu pai e falei. Pai, é isso que a gente vai fazer. Os escondidinhos fitness. E a gente começou a trabalhar com isso. Porque meu pai já tinha cozinha. Porque o ramo dele era comida também. Só que não fitness. Aí eu sempre tive a mente empreendedora. E aí a dieta começou a pegar, tal, não sei o que. Aí eu tava passando com o doutor João. Que eu lembro que eu juntava todo o meu dinheirinho. Que nessa época a gente tava muito sem dinheiro. Ou a gente tinha dinheiro pra comprar os mantimentos pra fazer a dieta. Ou não tinha dinheiro pra eu comer. Entendeu? Porque a gente tava passando realmente uma crise. Onde meu pai começou a perder tudo. Deu tudo errado. Gastou muito dinheiro na clínica. Meu cunhado ajudou. Mas meu pai também pagou. A internação não é barata. E aí uma amiga minha me fez um maldito de um convite. E eu já tava limpa, tava focada. E eu achando que eu era curada, aceitei. Não prestou. Aí eu fui pra esse rolê. Foi no Domingos na Vila Madalena. Um barzinho que tem lá chama Domingos na Vila Madalena. É Vila Madalena, acho que é isso mesmo. Comecei a beber e já fiz a primeira merda. Porque eu já dei chance pro gatilho. Só que aí a minha recaída era três vezes pior. Porque eu já sabia toda a história da doença. Então meu cardeninho de desculpa já não cabia mais. Porque eu já tinha sido internada. Eu já sabia que eu tinha que evitar pessoas, lugares e hábitos. Eu já sabia que eu não podia beber. Eu já sabia que eu era doente. Eu já sabia de tudo isso. Entendeu? Aí eu bebi uma garrafa inteira de vodka com água de coco. Quando eu saí da casa dela, eu saí sem o carro. Eu falei, não vou comer o carro, eu tinha um mapageiro. Eu voltei pra casa. Eu já voltei transformada. Quando eu voltei o caminho pra casa, eu já não lembro de mais nada. Eu já tava na fissura. Peguei o carro. Tava pra fora da garagem, porque o carro não cabia na garagem nessa casa que eu morava. Porque era a Pagírio Grandona, né? E a garagem era muito ruim aquela casa, pra falar a verdade. Uma bosta. Graças a Deus me livrei de lá. Não deu cinco minutos. Liguei e tal. Fui pra Alfredo Pujol, na frente da Jorge Alex, aquela loja de sapato. A mais de cem quilômetros de frente, no poste. Madruga? Na madrugada do dia 29 do 11 de 2016. Aí eu bati o carro. Não cheguei a uso. Você lembra do antes? Não lembro de nada. É mesmo? Eu sei porque... Você lembra só pegar o carro... Eu não lembro nem disso. Ah, não? Nada. Sabe por que eu tenho o vídeo do acidente? Até quando ele me chamou, até falei que eu tenho o vídeo. Você vai falar, caramba, Ruiva, como você tem o vídeo? Porque o meu cunhado é dono de uma imobiliária na Zona Norte. É Maxtal Imóveis. Já fazendo propaganda, já, né? Não sou especial de comprar sua casa. Entendeu? E esse prédio era administrado pela imobiliária dele. E ele deu o vídeo pro meu cunhado. E meu cunhado já falou, não mostra pra ninguém. Tá na internet. Não, meu Deus. Já viu, velho. Não fica tranquilo. Só me passa o vídeo, Cleverson. Todo mundo já viu o vídeo do acidente. E como que é o vídeo? Mano, é terrível. Eu tenho vontade de entrar eu dentro do meu próprio carro e tirar eu de lá do carro. Com tudo. Pá. Com tudo. Com tudo. Eu te mando. Você vê. Não lembro de nada. Nem quando eu acordei no hospital eu lembrava do que tinha acontecido. Eu achei que eu tava acordando na minha casa. E aí eu abri o rosto inteiro. É? Abri daqui até aqui. Só que veio parar aqui embaixo. Você tava com cinto? Eu não sabe. Tava sem cinto. Tava sem cinto? Tava. Porque o menino que me salvou me encontrou depois no Instagram. Ele falou que ficou sem dormir um ano por minha causa. Que ele falou que eu ficava estribuxando. Sabe aquele som da morte? E ele falou que eu queria pôr a mão no rosto. Meu rosto todo aberto. Eu falei, sério? Ele falou que você queria dormir. Você tava morrendo, mano. Por sua causa, eu fiquei um ano sem dormir. Eu não acredito que eu tô te encontrando aqui. Até fiquei de combinar com ele pra gente gravar pro meu canal. Que ele que me salvou. Ele foi o primeiro a chegar no local? Foi. Ele falou, nunca chego aquela hora. Foi um dia que eu fui num show e vi seu carro lá. E aí eu abri porque tava esfumaçando. Eu ia morrer, né? Com o cheiro. Aí quando eu vivo não se via seu rosto. Porque seu tampão tava aqui embaixo. Ai, caramba. Porque tanto que eu não sinto aqui a testa, né? Sério? Aqui foi bem grave, sim. Eu tomei 20 pontos aqui. Aí aqui eu também abri aqui e também abri aqui. Mas aí embaixo nem tem nada. Aqui, abri aqui. Tá vendo? Tem uma covinha assim. Quando eu mexo você vai ver aqui. É desse lado, Dani? Nem lembro. É, né? É. Aqui, ó. Entendeu? Eu falo que eu fui um milagre. Deixa eu ver aqui. E do outro lado da tatuagem. É. Eu nem fiz pra cobrir a tatuagem. Eu não fiz pra cobrir a tatuagem. Eu já queria tatuar o rosto. Eu já encontrei um bom motivo, né? De quem carregou três cicatrices carrega arte, né? É. Porque eu fiquei bem mal. Mas nesse acidente também você viu alguma coisa ou não? Não. Eu simplesmente acordei lá na Santa Casa, né? Eu acordei. O médico ainda tava me costurando aqui. Eu tava muito bêbada. Nem pegava anestesia. Eu acordava no meio. Aí quando eu abri o olho achei que eu tava na minha casa. Falei, eu tô na minha casa, né? Fui no rolê com a minha amiga. Quando eu vi o médico... Eu falei, eu tava com a tala. Falei, o que que é isso? O que que tá acontecendo? O médico... Você sofreu um acidente muito grave de carro. Quando eu percebi que ele tava costurando o meu rosto, eu fiz o maior escândalo. Eu quero espelho! Quero espelho! Nossa, nunca na vida eu vou esquecer. Aí a sede da morte, não. É, né? Porque é pior, né? Meu, eu nunca senti tanta sede em toda a minha vida. Porque eu perdi muito sangue. Aí eu enchi tanto saco. Porque olha, até nessas horas eu tava chata ali, viu? Que a mulher queria se livrar de mim. Ela me deu a água. Quando eu fui pôr a água na boca. Quando eu dei mó golão, veio o médico com tudo. Pá! Você é louca da água pra ela? Não pode beber água. Não pode beber água. Por quê? Porque eu tava perdendo muito sangue, né? Só que o sangue que você perde te dá sede da morte. É a sede da morte. É? É. Quando você tá pra morrer... É a sede da morte. Parece que você vai morrer por causa da água. Não era nem por causa dos três cortes que tava ali. Eu tenho que beber água ou você não morre? Não pode. Aí ela pegou, molhou o algodão e me deu, assim. Cara... Aí quando eu saí de lá do hospital, eu já saí decidida a me matar. Porque eu vi o que me aconteceu. Porque eu fiquei horrível. Isso é... Eu sou um milagre. Isso aqui é um milagre. Tá? Isso aqui é um milagre. Ela foi muito bom. Entendeu? Eu não fiz plástica. Não fiz? Não fiz plástica. Eu fiz um tratamento que é chamado Blue Pill. Que é um peeling que você faz. Que você tem que ser sedado. Não é dermatologista que faz. É cirurgia plástica. Eu fiz isso daí. Esse é o... É tipo o irmão do fenol. É o irmão do fenol. Não é. É o irmão do fenol. E eu fiz dois desse. Nossa, esse fenol é punk também. Eu fiz dois desse num tempo de um mês. Sendo que ele é indicado pra fazer a cada cinco anos. Nossa, o fenol... Mas não é esse o segredo da minha jovialidade. Sai. Sai um casca preto, assim, ó. É? Aí ela fez um mini-Z na cicatriz, né? Pra diminuir a... Pra poder abaixar. Porque a cicatriz na vertical puxa. É. Pode ver que eu tenho... Esse lado meu não é aquela... O lado bad boy, assim. Nossa, a Ruiva tá sempre brava desse lado aqui, ó. Esse lado ela tá sempre brava. Esse ela tá mais calma. Esse é o lado boazinha, né? Mas não é. E por muito tempo, gente, eu me escondi atrás de uma franja. É... Franjinha, né, Dani? É. E o ano passado foi onde eu me desprendi. Deixei minha franja crescer e falei... Foda-se. Quem quiser me aceitar vai ser assim mesmo. Desculpa o palavrão. Põe um pi aí. Não tem como. Aí ferrou, não tem nem como. Ferrou, gente, não falei isso. Mas aqui é... E aí eu falei... É liberado pra caralho. Ah, que bom. Ainda bem, porque eu tô me controlando faz tempo. Não, relaxa, relaxa. Aí foi onde eu me libertei. Fiz um post no dia 31 de dezembro do ano passado. Com a carona pra frente. Ah, foi o ano passado? Que eu me libertei da franja. Porque eu usei por muito tempo franjinha. Você tem essa foto dela com franja, Aline, pra colocar aqui na tela? É, eu usei muito tempo franjinha porque eu tinha vergonha, né? E aí nesse tempo eu usava bandana pra ir pra academia, olhava pra baixo, tinha vergonha. É, e eu fiquei parecida com ele, viu? É mesmo? Até tem uma foto, vou até te mostrar. Ficou igualzinho a X-Rose. Aí eu fiquei me escondendo atrás da cicatriz, né? Mas a tatuagem você começou a fazer quando? Eu comecei com 16 anos de idade, escondendo e mentindo pra minha mãe nesse colégio que era do SAA, porque eu já queria ser diferente. Aí eu falei, mãe, sua assinatura é bonita, né? Assina esse papel em branco aqui, porque eu já tinha ido no tatuador, o tatuador falou não tatuo sem autorização dela. Falei, já comigo. Aí minha mãe assinou, eu escrevi. Você meteu essa? Metiu louco. Sua assinatura é tão bonita. Nossa, mãe, é muito bonita sua assinatura. Como é que é? Minha mãe besta caiu? Aí eu, eu, Andréa, Cristina, portadora da RGTAL, eu e a Helena, né? Autoriza minha filha Andréa a fazer a tatuagem. Aqui, seu tatuador, a minha mãe deixou, tá aqui, ó. Aí fui e fiz um golfinho bem feio na perna, que hoje virou uma caveira enorme. Ah, é? É uma caveira desse tamanho. Na época não era. Tá, mas foi ficando. Gente, o conselho, não se tatuem cedo. Se bem que agora já é moderno, né? Esqueci que eu sou velha. Porque essa tatuagem antiga, depois você vai cobrir. Você vai cobrir. Vai sentir vergonha. É muito feio. Um golfinho, o que tem a ver saindo do tribal, velho? Um golfinho sai da água e um sol no final. Eu cobri, é lógico. Mas eu cheguei toda pá na escola. Tem uma tatuagem no colégio. Me escondendo em casa. E minha mãe viu que eu não tirava a calça nunca, nunca, nunca. Ah, mãe, tá mó frio aqui em casa e tal. Todo dia de calça. Um dia eu levantei a perna lá. Que que é isso? Falei, não mãe, não é nada. Ela, que que é isso? Eu falei, é mãe, é uma tatuagem. Quem deixou? Você! Você assinou o papel. Nossa. Eu tomei bronca da minha mãe. A minha primeira tatuagem eu fiz aos 35, 36. Minha mãe me deu bronca. Que que é isso, moleque? Falei, agora, agora. E aí você não para mais. Não, não, esquece. Hoje quem tem tatuagem é minha mãe também. Ele veio lá. Meu pai fez tatuagem aqui aos 76 anos. Ele fez aqui no programa. Caramba, que da hora. Nunca, também, maior preconceito com tatuagem. Ah lá, ela de franja. Ah lá, eu de franjinha. Não fica ruim, não. Tá vendo? Mas dava um trabalho, porque a gente treina igual um animal. E essa franja dava um trabalho, tá louco. Cara, tem tatuagem. Quantas tatuagens você tem? 40 tatu. E vai parar? Não. Não vou. Tenho com vontade de escrever uma frase. Tem alguma coisa sobre a época das drogas? Você colocou? Tem. Tem muita coisa que significa muito. Coloca o braço aqui. Vamos ver. Essa parte tem uma câmera. Aqui significa o que... Você consegue colocar aqui, assim, ó. Vamos colocar essa daqui. Dá pra ver aí, Lene? Mais um pouquinho pra frente. Mais pra frente um pouquinho. Assim? É. O que que tá escrito aqui? Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Por quê? Porque quando eu usava droga, eu existia. Hoje eu vivo. Aí, agora eu fiz a do peito. Que é hoje meu conselho vale milhões. Que vale. O quê? Tá escrito isso? Tá escrito isso, ó. Hoje meu conselho vale milhões. Vê, Lene. Vê se você consegue. E tem um eletrocardiograma também. Que é a da overdose. Hoje... Levanta, por favor, o... O colar, né? O colar. Hoje, olha só. Hoje meu conselho vale milhões. E eu tenho na barriga também... Foda-se as regras em inglês. É? Fuck their rules. Tenho e... Tenho na costela quem muito te critica, no fundo, te admira. Que é verdade. Claro. Eu sempre fui muito criticada na minha vida. Usando droga ou não. Não, vai ser sempre. Usando droga ou não. Mas essa daqui do peito, né? E crazy, né? Que é óbvio. Que eu sempre fui a vida inteira. É um dos lados do pescoço. É isso daí. É, eu não lembro qual que é, não. Eu não lembro qual que é. Eu acho que essas são as que mais significam, assim... É um coração? É um coração. É um coração. É um coração. É que seja foda, né? Que eu gosto muito do Caio Carneiro, né? Gosto muito dele. Aí eu falei, eu vou tatuar. E essa daqui tem bastante significado, né? Que hoje meu conselho vale milhões. Eu dou pra um monte de gente jovem de graça, né? Então resume esse conselho aí pro pessoal. Que toda escolha existe uma consequência. Toda. Então tomem cuidado com as suas escolhas. Porque a conta chega. Isso é importante falar. E ela chega aqui, entendeu? Eu não tô te julgando. Só que você tem que ter... Eu costumo falar esse português, né? Que é um português da minha mãe. Tem que ter culpa a carregar o que você escolheu. Entendeu? É muito bom isso. E não é bom? Tem que ter culpa a carregar. Tem que ter. É igual eu tenho o tatu na cara. Você tem que ser... Tem que saber, entendeu? Porque vai te criticar. Então seja... Entendeu? Eu vou tatuar o rosto, mas saiba carregar. Então cuidado com o que você escolhe. Porque a conta não chega em outra vida. Ela chega aqui. E eu sei tudo que eu passo por causa das consequências erradas. Das minhas escolhas. Entendeu? Da pressa que eu tenho. Do desespero que eu tenho de construir minha vida. Dos meus demônios que eu enfrento todas as noites antes de dormir. De pensando por que se... Por que que eu perdi essa oportunidade. Se... Entendeu? Então... Se eu tivesse feito isso... Se eu tivesse feito aquilo. Se eu tivesse feito aquilo ou outro. Mas não existe, né? Não existe. Eu também trabalho minha cabeça aqui. Eu tive que passar por tudo isso pra ser tão interessante, né? Minha história. Salvar tanta gente. Meu Instagram é um Instagram que salva pessoas. Eu faço a diferença no mundo. E eu sei por que que eu sobrevivi. Eu sobrevivi pra contar o lado ruim da droga. Porque o lado bom é bom pra caralho. Entendeu? É muito bom. Ninguém é idiota de usar o bagulho. Não adianta falar aqui, né? Entendeu que não é bom, entendeu? Que faz mal e... Só que Deus deixou o valor. Eu não quero essa mina aqui de jeito nenhum. É overdose e desce. É acidente e desce. É isso, desce. Porque ela vai ficar aqui pra contar o lado ruim da escolha de entrar no mundo das drogas. Entendi. E a fé nessa vida inteira? Você é louco. Deus me ama muito. Mas você tinha fé antes? Sim, eu nunca fui uma pessoa que eu não acreditava em Deus. É? Sempre acreditei. Não sou fanática, não tenho religião. Mas eu acredito que existe um Deus superior. Entendeu? E... E você acredita que foi ele que cuidou de você. Com certeza, porque tudo que eu passei, assim... É muito risco, gente. Eu andava com gente muito pesada. Eu ia em todas as piores favelas e bocas, né? Que vocês podem imaginar comprar droga. Eu me arrisquei muito. Gente armada. Gente com arma. Já coloquei bandido no meu carro. Cara com granada. Já fui parar na delegacia. Mano, o cara entrou com uma granada no meu carro. Por quê? Porque eu tava no Rio de Janeiro e me deu uma nó e eu quis usar lá, mano. Entendeu? Eu entrei lá no Rio de Janeiro. Entendeu? Paulista. Os caras não entendendo nada. Eu na maior nó e ela tava bêbada pra caramba. Imagina se os caras não deixam eu descer de lá. É. E nem era apaziguado quando eu fui. Entendeu? Eu era muito louca, gente. Eu era muito louca. Muito, muito. Era? Você deu chance pra azar várias vezes. Você é louco? Isso que eu falo. Deus não quer eu lá de jeito nenhum. Algum motivo tem, né? Toda vez ele bate a bola, vai, bate e volta. Porque... Entendeu? Fala assim... Chega lá e ele fala... Não! Você é louco que sobreviveu a um ataque cardíaco? E o acidente desse... Um acidente foi muito grave. Eu tava sem cinto. Eu bati a 100km por hora. Eu só tô viva porque o carro era uma pajero. E a pajera é muito forte. Você vai ver o acidente. Eu tenho vídeo. Você vai olhar e você vai falar... É mentira que alguém sobreviveu. Foi horroroso. Entendeu? Será que dá pra colocar o vídeo ou é pesado? Dá pra pôr. Dá pra pôr porque não aparece sangue e nada. Porque tudo que aconteceu tá dentro. Tá. Eu só tô com a imagem do vídeo. Coloca no cantinho aí, Lene. Tá? Você coloca pra gente? Mas foi muito engraçado quando eu... Eu fingi tudo pra conseguir esse vídeo. Não, fica tranquilo, Cleverson. Eu não vou mostrar pra ninguém. É só pra eu ver. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu. É, eu falo. O negócio foi pesado. Vamos dar uma pausa com a Ruiva e agora... Vamos. Agora é a loira. A loira que agora é morena. É mais ou menos. É meio loira. É meio loira. Um pouquinho. E qual que é a tua história, então? Depois que você contou que você queria também fazer alguma coisa, né? De ser famosa e tal. E aí? Sim. Então, eu trabalhei muito tempo como personal. Academia, dava mais aula. Mas pra mulheres mesmo. Não sei. Mas você gostava. Gosto de dar aula pra mulher. Você gostava de treinar pra caramba. Muito. Muito. E as meninas viam meu físico. Eu queria entender esse gosto que vocês têm de treinar. É viciante. É mesmo? É terapia, né? Minha mulher treina todo dia, cara. É viciante. Então, eu dava aula, gostava bastante. Mais para a mulher mesmo. Ah, as meninas viam meu físico. Não, quero treinar com a Dani. E foi aquilo. Eu nunca me senti tão confortável em dar aula pra homens. Então, com as meninas ali, eu sempre me dei bem. E eu tive a oportunidade de vir pra São Paulo. O Toguro, ele tem uma casa de youtubers, de entretenimento. Ele, Dani, vai passar um tempo lá. E aqui, eu aprendi muito. O Cremozinho veio aqui. Ah, o Cremozinho já veio. Cremozinho. Eu não sabia que ele tinha vindo aqui. O Cremozinho também não sabia. Tirou a camisa aqui também. Você viu que físico que ele tem? E chegando na... Você foi lá pra mansão, então? Fui pra mansão. E no começo, eu era muito tímida. Pra fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, me custou uns dois anos, né? Nossa, a Dani mudou muito. Eu vi a câmera. O que eu tô fazendo aqui? Não gostava de câmera. E lá eu comecei. Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso. A oportunidade estava aqui. Só que eu tinha que mudar. Eu tinha que deixar a timidez. Que foi uma... Quem me abriu a cabeça foi o Body Dreamer. Ele me mandou uma mensagem assim e falou... Se todas as pessoas do mundo fossem perder a vida... E só as comunicativas fossem ficar, você ia perder a sua vida? Eu falei, não. Então muda. Mais uma vez, eu não ia morrer. Você viu? Não, não ia morrer. E a pessoa deu também, né? Caramba. E isso entrou muito na minha mente. Eu falei, não, eu vou mudar. É isso que eu quero. Tá nas minhas mãos. Só depende de mim. E eu comecei a produzir. Comecei a produzir. Influenciadora. Tinha várias parcerias. Ia divulgando. E fui crescendo, fui crescendo. Meu Instagram crescia 100 mil mensal. Nossa. As pessoas 100 mil mensal. E nisso foi... Minha vida foi fluindo. Fluindo muito. E nisso, eu tive a oportunidade de gravar com o Felipe Franco, que hoje que é o meu coach. E a gente foi fazer um vídeo de avaliação de físico. Eu era um físico normal. E no meio da gravação, ele falou, nossa, mas você tem uma linha muito bonita. Você não quer competir? O que é linha bonita? É a... A estrutura. Ah, tá. O contorno. Tá. Ele falou, você não quer competir? Se é atleta, eu te preparo. Você não tinha pensado nisso ainda? Ah, é? Não. Aí, por ser muito fã do Felipe, eu nem pensei. Falei, vamos. Na mesma hora, eu topei. E nisso a gente tá até hoje. A gente fez a primeira preparação, fui campeã. E nisso foi a segunda, foi a terceira. Você foi campeã do quê? De fisiculturismo. Então, mas qual categoria? O wellness. Explica pra gente, né? Tem essas categorias. Tem várias categorias, né? Qual que é a da... De uma pra outra, assim, como que você vai passando? Tem a biquíni, né? A biquíni, eu acho que é a primeira, né? É, a mais magrinha. Elas são bem magrinhas. São tão musculosas, né? Não, bem magrinhas mesmo. A biquíni é aquela mulher cabide, sabe? Aquela modelo perfeita, magrinha, que toda roupa fica boa. Aí depois vem a minha, que é a wellness. Que é um corpo mais de mulher brasileira, né? Só que... Tipo paniquete ou não? Mais densa. Isso. Paniquete é wellness? Tipo isso. Tipo isso. Mais seca, né, Ruiva? Ah, um pouco mais seca. Isso. Lembra muito a paniquete, só que mais condicionada. Entendi. E tem a... Depois tem o woman's figure e tem umas categorias mais acima. Que as meninas são mais fortes. É. Né? E a minha sempre deu certo na wellness. Estreamos em novembro de 2020, se eu não me engano. Estreiei campeã. Fui. Caramba. No outro ano eu vim pra um campeonato forte também, que é o Olympia. Fui campeã nas minhas duas de novo. Ali eu quase... Suas duas o quê? Duas categorias. Porque tem a Novais, que são pra pessoas que estão estreando. Ah, tá. E tem a Open, que são meninas que já estão procurando o Procard, que é se profissionalizar. Tá. E eu fui campeã nas duas. Aí eu fui gostando. Na primeira eu já apaixonei. Falei, não, eu nasci pra isso. Eu posso fazer isso muito bem feito. E a terceira foi, Ruiva. Na terceira foi o ano passado. Foi no Rio de Janeiro, na Expo Super Show. Que a gente até achou que você já ia pegar o Pro. Eu achei que eu já ia ser profissional lá. Mas ainda não foi minha vez. Eu fiquei em segundo. O que tem que fazer pra ser profissional? Você tem que ser a melhor das melhores. É? É. Você tem que, além de ganhar, ser a melhor de todas as campeãs. Isso. Tá? Só você vai competir só com as top 1. É. Aí pega a campeã de cada altura e vai ali. Eles vão escolher a melhor dentre elas. Pra ser Miss Universo, essas coisas? Pra se tornar profissional. Ah, mas não pra concorrer aos grandes campeonatos? Isso. Isso. É pra isso, né? Isso, é pra isso. Aí agora é só a Liga Profissional. Porque teve aqui, né? O coach Rubens e a Dora, né? A Dora, ela foi Miss, né? A Miss Universo. Sim, é que Miss já é outra... É outra coisa. É outra, mas o segmento é bem parecido, né? Tipo, o Elnes não tem Miss Universo. Tem. Tem Miss Olímpia. Miss Olímpia. Ah, tá. É outra coisa. É, o segmento é parecido, né? Só que... É diferentemente parecido, né? Entendi, entendi. E a tua meta é essa mesmo, né? É tornar pró e ir pros campeonatos e tudo mais. Me tornei agora. É. Aí eu fui em Minas, competi. Tem foto dela de campeonato, alguma coisa? Tem. Onde que a gente... No Instagram tem. Você consegue, Helene, colocar pra gente aí? Ou se tiver fácil, a gente mostra aqui também, assim. Depois você pega. E você, Rui, vai ser o teu treinamento não é pra campeonato. É o foco ou vai ser também? Não, então. Eu me preparei pra competir, né? Consegui... Mas tatuagem não tem problema? Tem. Só que, na verdade, eu, diferente da Dani, até pela questão da idade, pela questão de vidas diferentes... Tá com quantos anos, Dani? 28. E não que 40 anos você não consegue mais competir, principalmente porque realmente sou fora da curva, entendeu? Mas tem campeonato pra gente. Tem campeonato... Não é nem por idade, hein? Ah, não? Não é nem por... Tem campeonato. Sardinha veio aqui também, o Sardinha não é novo, né? Sim, você consegue competir com a categoria Master, mas se você tá bem, vai te colocar pra competir com as meninas mais novas. Isso não te diferencia. Só que o meu caso, o que eu almejo pro meu futuro não é isso, apesar de ter me preparado pra competir. E era pra eu ter competido em dezembro do ano passado, né, Dani? Eu construí o melhor físico da minha vida e eu queria muito ter levantado a bandeira da adicção, né? E trazer isso pro mundo que o esporte, ele salva vidas, porque o esporte, ele salva vidas. Só que, infelizmente, o meu projeto não foi conduzido da maneira correta e eu acabei que não subi. Mas eu treino como se eu fosse uma atleta, entendeu? Eu faço dieta, né, Dani? Eu faço dieta igualzinho. Tanto que eu me dou muito bem com a Dani, porque a gente tem o mesmo pensamento, entendeu? E eu atingi o físico de atleta, entendeu? Tenho vida de atleta. Seria o wellness. Apesar que eu ia até me confundir com o que eu achei que... E o lance da tatuagem, como teria que fazer? Então, a tatuagem, ela pode ser dois pontos. Ou o árbitro fala, caramba, meu, só por causa disso ela vai levar, porque ela é estilosa, ela é diferente, ou pode me prejudicar, sim. Eu nunca vi, né? Entendeu? Mas tem muito tatuado. Tem, tem... Tipo eu, assim, bastante. Tipo eu, tem uma mulher que ela é até mais velha, ela tá com 35 anos, que ela competiu, ela levou e ela bem tatuada, quase no meu nível. Entendeu? Mas pode prejudicar. Se tiver uma menina menos condicionada que eu, e eu tô mais condicionada que ela, e aí tiver que desempatar, entendeu? Entendeu? O árbitro, ou ele vai muito com a minha cara, falando, ela tá tão boa que ela vai ter que ganhar, mesmo com tanto de tatu. Ou não, a gente vai desqualificar ela, vai tirar esse ponto, porque a menina tá menos... Ela tá menos condicionada do que essa outra atleta, mas ela tá dentro do padrão da categoria. Então, são dois riscos que eu corro, né, Dani? Do cara falar, nossa, ela veio valente, veio que veio, tá muito condicionada, ou não, entendeu? Por isso que se eu resolvendo subir, né, é pra virar do lado avesso. Que é pro cara falar, meu, bugou. Quebrar os... Entendeu? Quebrar os... A gente tem muito isso parecido, e a Dani, que a gente é competitiva, e se for pra fazer mais ou menos, eu nem faço. Vê da ruiva também, se você tem... Deve ter também, corta, né? Tem, tem, tem. Mostra... Tem do meu, do físico, que eu tô muito condicionada, né? Isso, isso eu queria que vocês explicassem pra gente, né? Porque, leigo olhando, o que faz uma pessoa ganhar ou não uma competição? Se você vê e fala, tá, tá todo mundo saudável, todo mundo forte, todo mundo parece igual, e de repente fala, não, essa tá muito melhor que essa. Detalhes, né, ruiva? É. Depende de cada categoria. Cada categoria pede uma coisa, nossa, a wellness é um conjunto. Eu fui entender isso há pouco tempo atrás, que é todo um conjunto de condicionamento, definição, densidade... Você tem que posar muito bem. Vou te explicar agora. Você tá vendo... O Elna era menos do que isso? Não. Você tá vendo três atletas, né? Ó, o grande diferencial onde faz a loira se destacar... O que que é? A linha de cintura dela é muito melhor do que das outras duas atletas, você tá vendo? É. É um ponto muito forte. Então, essas coisinhas, o árbitro vai juntando ali... Mas, por exemplo, os gominhos do abdômen também, faz diferença? Faz, se aparecer muito, de repente ficar muito agressivo, não é bom. Sim, né? É... Ixi, é muita coisa. Tem que ser tudo na medida. É muita coisa. Ó o medial ali, que é o músculo interno ali do lado do vaso lateral ali, do quadríceps. Olha o da Dani como tá marcado. Essa parte interna, perto do joelho aqui, ó. Ah, sei, sei, sei. Entendeu? Isso é bom. É muito bom. Nessa daqui não tá tão marcado. É. Ó, da outra também não. Olha o glúteo dessa moça loira de lado. Tá vendo que é um glúteo que não faz tanto assim? O da Dani já faz mais assim. Então, mas é bom ter bundão ou não? É, principalmente na Wellness. É? É. Principalmente na categoria Wellness. Tem esses detalhes. Não é que elas não são boas. São detalhes, sabe? São detalhezinhas. Às vezes quando você vai, é bom nem perguntar qual, eu perdi ponto no quê? Você sempre fica frustrado por causa disso, um detalhe. Mas você sabe? Sim. Se você precisa melhorar uma numa coisa ou na outra. Sim. Putz, você podia ter ganho mais pontos nesse? Sim. Sabe. Inclusive o coach, né, Dani? Ele olha... O treino é pra isso, né? O treino é pra isso. Vou melhorar tal coisa. Isso. A gente vai melhorando detalhes. Vamos falar umas coisas. No deltóide, né? Tem que fazer deltóide. Sei lá. Fale besteira, não? Não, é. Fala aí. Deltóide. Não, outras coisas. Fala. Como se você entendesse. O inferior esquerdo da coluna direita. Paquito, vai, vai. Vamos ver se você manja. Ah, o seu quadríceps. Você colou. A gente já falou de quadríceps aqui. Então é isso, né? São detalhes que... São, que fazem a diferença. E vocês olhando, vocês sabem, né? Sim. A gente sabe até quando a gente tá assistindo um campeonato. É muito difícil eu errar quem vai ganhar. Essa moça vai ganhar. Porque você aprende, meu. Você olha e fala... Putz, aquela pessoa tá muito bem. Essa daqui tá metade. A gota dela tá melhor que a dela. O que é gota? O Glute tem que fazer uma gota atrás. Tem uma foto da Dani de costas? Que eu vou te mostrar o que é a gota. Tem, né, Dani? Tem. Aí você vai ver. É perfeito. Entendi. Entendeu? É perfeito. E aí, se a gota da menina tiver menos que a da Dani, a Dani vai ganhar. Entendeu? E esse óleo, o que é que vocês passam pra ficar mais bonitinho? A pintura. Então, fica mais morena também. Sim, fica bem bronzeado porque as luzes do palco são muito fortes. Tá. E pra musculatura aparecer, tem que tá num tom mais bronzeado. Branquinha, então, não dá. Não, não dá pra ver. Não dá. É mesmo? Eu tenho que passar muita mão, viu? Pra mostrar os cortes. Caramba. Teria que não é Dani. Eu nunca tinha entendido isso. Por que as pessoas todas se comem. Você passa a cor pra os cortes aparecer. Porque a luz estoura. Você já viu aquela foto que você parece um fantasma aqui? Você nem é tão branco? É. A luz estoura. Depois você achou mais foto aí, gente? Tem uma de costas. Tá bom, tá bom. É a de costas. Você vê o que é a gota. Glúte em gota. Glúte em gota. Em gota. Existe glúte em gota e bunda. Hã? É, são três tipos de bunda, diferente. Como assim? A bunda normal da mulher brasileira, que é uma bunda bonita, né? Qualquer pessoa vai falar, nossa, que bunda bonita. Mas é aquela bunda que tem um pouquinho de gordura. Bunda de paniquete no momento. Isso. É. É a bunda sem gota. Isso, é uma bunda. Aí tem o glúteo, né? Que já é uma bunda com mais tônus, mais musculosa. E a da Dani, que é a bunda 3D. O glúteo 3D que tem a gota. Que é o assassino de pênis. Isso é louco, até fudra. Não, se ela cortar lá, imagina. Né? Aquela travada. Lene, imagina. Pessoa com músculo desse dá uma travada. Meu Deus. Você nunca mais sai, cara. É forte. Aqui já é isso mesmo. Desculpa, viu, Dani? Mas olha só. Ah, rapaz. Essa foto é uma foto normal e mesmo assim você consegue ver que faz a gota. Então, é diferente de uma bunda, por exemplo, de paniquete, que é muito assim. Eu não sei como descrever assim. Ela é muito pra fora, mas não tem essa... Cara, isso daqui, como chama isso daqui? É o vasto lateral, né? É o vasto lateral. Mano, eu nem sei qual exercício que eu faço pra aumentar essa parte minha. Eu nem sei se eu tenho esse músculo, né? Eu acho que eu vi isso aí. Tem que dar aquela piscadinha. É, você tem que fechar aqui. Ficou bem evidente, né? O vasto. O vasto aí ficou bem evidente. E atrás é o posteriores. Qual? A parte de trás da coxa. Mostra aí, Dan. Aqui é o posteriores. Caramba. Olha o tríceps lá. Ó, já tá sabendo. Já tá. Eu falo o que eu sei, né? E aqui? O antebraço. O antebraço, né? Não tem muito o que fazer, né? Os exercícios que a gente treina de superiores já trabalham. O que a base tem? Um sete três. Isso é bom, é ruim. Ou não tanto faz a altura? É um pouco mais difícil pra gente ganhar volume. É mais difícil. Por ser mais alongada, né? O músculo é maior. Quanto maior, mais difícil. Mais difícil. Uma pessoa de 1,80m vai ter mais trabalho. Bem mais difícil. Eu hipertrofiaria mais rápido que ela. Porque meu músculo, eu tenho 1,60m. Então, aí visivelmente é aparento maior. Então, as duas lá, eles não vão falar ela é mais alta, ela tem mais vantagem, ela é mais baixa. Não tem essa? Não, não tem. Mas aí difere por altura, né? Sim. A cuiva vai competir. Ah, é? É, se não ficar até feio, né? Porque fica estranho, né? Sim. Aí tem a categoria dela da altura, de tal altura, né, Dani? Sim. A tal altura e os anãos do outro lado. Os anãos. Os anãos. Os anãos do outro lado. É mesmo? É mesmo? Caramba. Eu tenho um pequenininho. Eu também sou... Mediano. Eu tenho 83. Se eu tenho 1,60m, eu sou médio. Não sou baixo, é média. É média? É média. Eu que sou alta. É, né? Putz. A minha categoria é a última. Lenny, perguntas, Lenny. Tem uma história da Ruiva que ela é neta do Calbi Peixoto. Não preciso falar isso. Sim, gente. É? É uma longa história, né? A Dani sabe. Eu nunca acostumei a falar isso nas minhas redes sociais, né? O tempo todo, porque sabe como que é, né? Se as pessoas criticam muito, não sabe nada da sua vida. Já vem dando... É, já vem dando piteco. Então, assim, a minha mãe é filha do Calbi Peixoto, né? Eu sou neta dele. E ele sabia disso, né? Antes dele morrer, a gente ia nos shows dele. Eu era pequenininha, mas eu lembro. Ele, eu acho que foi de idade mesmo, né? Mas quando? É, faz cinco anos. Ah, é? É. Eu não sei se ele ficou doente. E, assim, o que que acontece? O meu avô, ele fez muito sucesso. Quando ele teve um caso com a minha avó, foi no Rio de Janeiro. Ele engravidou minha avó. Ele foi pra um show, né? Pros Estados Unidos. Quando ele foi pro show, não é que ele voltou homossexual. Ele já era, entendeu? E ele tava no começo da carreira dele. Ele já era bi também. É, entendeu? Só que a minha avó, inclusive, ela morreu com 44 anos e ela era adicta, né? É? Eu tive a predisposição ao vício. Tem a ver isso? Genético. Minha mãe até fala que, às vezes, ela não consegue olhar pra mim porque ela vê a mãe dela. E olha que minha avó era negra. Mas a gente é muito parecida. Que esse é um dos segredos de eu não envelhecer. Negro não envelhece. Tem o sangue de negro. Minha avó é uma negra, uma mulata maravilhosa. Nós temos foto dela, inclusive, com o mesmo rosto que o meu, só que negra. E ela foi adicta também? Heroína, cocaína. E aí ela se entregou mais às drogas por causa desses amores não correspondidos. Entendeu? E o Calbi foi um desses amores não correspondidos, né? Então ela morreu com 44 anos. Porque ele nunca sumiu? Não, não ia sumir, entendeu? Não ia sumir. Ele tava na carreira dele há muitos anos atrás, esse negócio de... Mas ele era casado? Não, esse negócio... Meu avô, ele era muito bonito, né? E muito vaidoso. Nossa! Muito vaidoso, entendeu? Ele cantava demais. E cantava muito, tinha muito sucesso. Então você acha que ele... Ele foi muito famoso. Muito! A gente não viveu essa época. Ele era muito, muito famoso. Gente, é... Mais a época, assim, dos pais, né? Das pessoas que me seguem. Não se senta, talvez, é? Que vai saber, né? Que ele... Meu pai falava. Então... E aí, isso é muito bonito, né? Aquele externo dele, jóia. Acho que é por isso que eu postei essa vaidade louca. Inclusive, eu gosto muito de cantar, né? É mesmo? Gosto muito. Sempre comemorei meus aniversários em karaokê. Não sou profissional nem nada, mas eu gosto de cantar. É... E a gente tá com o advogado. Agora a gente tá esperando uma liberação do meu advogado, que tá na causa, né? Porque você sabe que aqui no Brasil tudo é muito lento, né? Acho que é uma autorização da França pra poder fazer exumação, né? E eu fui pro... Pra ir pro DNA? Isso. E nós fomos ano passado... Foi ano passado que a gente gravou pro Domingo Espetacular, né? Falando sobre isso. Que, na verdade, minha mãe quer mais... É... Uma coisa mais... De reconhecimento. De reconhecimento do que financeiro. Sim. Entendeu? Porque se fosse por isso... E você poder usar isso como... É, entendeu? Você ter orgulho, né? Porque eu falava pra minha mãe. Eu falava, mãe, vamos lá no show dele, enquanto ele tá vivo? Ah, mas eu não quero. Mas eu quero, mãe, que as pessoas saibam que eu sou neta do Calbi Peixoto. Porque eu, como a Dani, também sempre gostei desse negócio de me aparecer. Eu também queria ser famosa. Entendeu? Eu falei, mãe, mas se você não quer, eu quero, mano. Eu sou neta do Calbi. Eu quero... Ah, não, não quero. Deixa pra lá. Magou muito minha mãe. Em nome da minha mãe, não vou atrás disso. Minha mãe não é mais viva. Eu falei, vamos, mãe, se não eu vou sozinha. Porque ele cantava no Bar Brama. Lembra. Entendeu? Eu falei, eu vou pegar... Eu ainda usava droga. Eu falei, eu vou tomar umas e outras e eu vou lá, velho. Entendeu? Porque eu vou tomar coragem e vou lá e vou falar pra todo mundo. Aí minha mãe ficou muito mal. Acabei deixando pra lá. Aí morreu. Falei, agora? Agora. Ah, você não chegou aí? Não, cheguei. Entendeu? E aí agora a gente tá com isso. Tem advogado, tudo certinho. Entendeu? Pô, devia ter ido mesmo. Não é achismo. Eu sou neta dele mesmo. Entendeu? E não vejo a hora. Até mandei mensagem pro meu advogado perguntando se eu poderia tocar nesse assunto. Porque eu sabia que vocês poderiam perguntar. Ele falou que pode falar tudo normal porque tá tudo certo, né? Agora é só esperar essa liberação que não é aqui no Brasil. Pra poder desenterrar ele, né? Pra tirar um... É, pra poder fazer... Pra poder... É... Acabar com isso logo porque minha mãe sofre muito. É muitos anos vendo minha mãe sofrendo, sabe? Muitos anos. E... Ele sabia, ele me pegou no colo. A gente ia no programa dele. Minha mãe sentava na mesa com o empresário dele, com o meu pai. Ele sabia. Entendeu? Só que minha mãe nunca quis prejudicar a carreira dele. Entendeu? Ela ia num restaurante, chamava o Toro Inverno na época, que era muito chique. Era um restaurante cinco estrelas, né? Era muito chique. Aí a meu pai, minha mãe... Nessa época, meu pai tava bem financeiramente. Então minha mãe nunca precisou do dinheiro dele. E tudo isso que a gente tá fazendo não é pelo dinheiro dele. Porque a gente nem sabe o que tem, o que sobrou. Porque o meu avô, ele gastou muito, né? Ele gastou muito com os relacionamentos que ele teve. Porque ele realmente, ele tinha relacionamento com mulher e com homem também. Ah, é? Entendeu? Isso daí é uma verdade. E estamos aí esperando. Se Deus quiser, tomara que seja esse ano, que isso saia logo. Entendeu? E eu poder falar com mais leveza. Eu sou o neta do Calbi Peixoto. Entendeu? É, por que não, né? E é por isso que eu tenho esse vozeirão também, né? O pessoal acha que é por causa de anabolizante. Não é. Quem me conhece, antes de entrar nesse mundo da musculação, sabe que minha voz sempre foi assim. Minha irmã tem a voz idêntica a mim. Conceição. Conceição. A gente tem um tom grave, a gente puxou isso dele, entendeu? E é isso, gente. É esperar agora. Tomara que seja mais... Então veja a hora, meu. Veja a hora. Qual é o seu sobrenome? Ribeiro. Que ele não... É isso que minha mãe quer. A gente quer o Peixoto, entendeu? É por isso que a gente tá atrás. Entendeu? A gente quer o Peixoto. É só... Qual que é o seu nome completo? Nossa, prepara. Andréa, Cristina, com CH, Martins, da Silva, Ribeiro. Enorme. Não, meu também. Rogério, Gonçalves, Ferreira, Vilelo. Pra quê? É, coisa dos... Pessoal mais antigo colocava esses nomes grandes. Não entendo. E aí... E quando tinha irmão, ainda era com a mesma letra, né? É. Rogério e minha irmã Renata, né? É mesmo, né? Igual eu, Andréa e Adriana. É, não. Nessa época era tudo assim. Era Marcelo e Márcia, sei lá. Era tudo... Falta de criatividade. Tem irmão, Lene? Tem uma irmã que é a mesma coisa também. Eu sou Anselmo e a minha irmã, Angelita. Tá vendo? Hoje não tem mais isso, né? Antigamente era a regra. É. Por quê, cara? A mesma letra. São três irmãs, Alessandra, Andréa e Adriana. É. Que é do primeiro casamento do meu pai. Tudo com A. Exatamente. Mais perguntas, Lene? É, tem o Sardinha, quando veio aqui, ele contou uma história que ele teve um problema antes de um... Ah, aquele da televisão? É. De um campeonato, né? Que ele passou mal, que ele teve uma parada cardíaca também. Antes do campeonato. Não o lance do braço. Do braço. Aí o pessoal tá perguntando pra Dani se tem alguma história parecida, assim, de alguma preparação antes de algum torneio. E também explicar pra gente o sacrifício que é. Porque todo mundo fala que, meu, é você viver praquilo, né? É regrado. Preparação, as minhas sempre... Nossa, sempre foram muito tranquilas. Dos meninos que são um pouquinho mais puxados. Porque o condicionamento que eles atingem, a dieta, água, tiro sal, tudo. Na minha preparação já é mais um estilo de vida que eu tenho. Você já tem? Já tenho esse estilo de vida de comer saudável, de fazer um cardio por dia, de treinar. Você come de bate? Não. Em preparação, não. Que vida triste. Eu falo pra galera. Eu já não gosto mais tanto de comer. Sabe aquele prazer em comer? Você não tem aquele prazer? Tipo, vou numa churrascaria, você não tem? Não. Ruiva, sabe o que eu reparo? Eu não tenho TPM mais. Sabe o que a mulher tem? Sei, sei, sei. Cabeça, hormônio, ficar... Hum, eu não tenho. Nossa, pois eu tenho, é ódio. Eu não tenho. Tenho ódio, nossa. Coloca aquele chip lá, não pode? Você é louco. Ah, aquele chip dá muito colateral, né? Sim, já ouvi falar que dá bastante colateral. Eu não tenho. Mas a Dani é muito calma, né? É, eu tô vendo. Nossa. Muito, até demais. Tá me lembrando o Júlio aqui, só que o Júlio é por causa dela. O Júlio vai no... Não, eu sou muito calma, natural. É muito tranquila. Sempre assim, sempre tranquila. Nossa. Em competição eu tento ficar mais. Então você não come doce, basicamente. E come pouco. Em preparação, não. Agora, se o Felipe fala, Dani, você precisa comer um chocolate. Para uma... Aí vai. Aí eu como. Porque tem um objetivo. Tem, precisa. Eu preciso bater certas calorias, igual no off. Eu tenho uma dificuldade na preparação, que é no off. Eu tenho que comer. Um gás na comida? Eu não consigo comer. Sorvete, massa e tal? Sim, às vezes precisa. Cara, eu acho que eu tô sempre, então, perto de uma competição. Eu tenho essa sensação de que eu tenho uma competição, eu tenho que comer muito, cara. É competição, sim. Principalmente no dia da competição. Posso? Ontem eu mandei um hamburgão, cara. Se vocês forem embora aqui, minha mulher chegou às 10. Bonito, hein? Aí a gente ia pedir... É, uma comida japonesa. Vocês acreditam que tava tudo fechado? Aí a gente falou, vamos no hamburgão, cara. É, desculpa. É. Podia ter dormido sem comer nada também. Eu não tava com aquela fome. Mas manda um hamburgão. Ô, Mari, culpa sua aí, tá? O pé nunca é nossa, né? Mas dificuldade em preparação, eu falo, eu gosto muito. Nunca teve lesão? Não, nenhuma. Tudo... A gente tem uma equipe, né? Médicos, tudo. Tudo ali. Então, eu já tenho essa rotina, sempre gostei de comer saudável. Treinar pra mim, eu gosto de dor, de sentir dor. A gente gosta, né? É gostoso, né? A gente gosta da dor. A gente é de masoquista, né? Eu não entendo isso. Eu tô imóvel aqui, tu fez a vida. Porque eu falo, caraca, valeu a pena um teutrino. Tá morrendo de dor. É, meio que tá doendo. O negócio é passar mal. Tá doendo? Muito. O quê? Tudo. Aqui, meu quadríceps... Como pode ser bom? Nossa, é maravilhoso. Meu Deus. É viciante. É muito bom. É uma dor que deixa o seu corpo vivo, assim. Você sente que tá... Você fica sentindo ali que foi trabalhado. Valeu a pena. Aí, quando você não sente dor... Porque não é necessário, não é regra, tá? Sentir dor é porque eu treinei bem. Porque eu imaginei que quanto mais você treina, menos dor você sente. Porque você já tá acostumado a fazer aquilo. Você chega a acostumar... Tipo, você sabe aquele começo de início de academia? Aquele a gente já não sente mais. Exato. É. Aquela dor insuportável não tem. Eu vou jogar no futebol de domingo e volto doendo. Você só vai passar por isso numa mudança de treino e num aumento de carga. Tá. Sim. Entendeu? Que foi o que aconteceu ontem. Você teve... É, eu aumentei a série, aumentei a quantidade de execução e a carga. Então, é óbvio que o meu músculo vai sentir e eu vou sentir dor. Entendi. Só que isso não vai acontecer no outro treino se eu manter a mesma carga e a mesma intensidade de treino. Por isso que cada treino você tem que evoluir. Entendi. Entendeu? Mas é uma dor que a gente gosta muito, né, Dani? A gente gosta, já acostumou e a gente vê evolução, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra gente aqui também, né? Pra ter a sua... Por exemplo, o lance da sua marmitinha fitness. Como que você faz pras pessoas? É uma geral ou é dependendo... Como que você faz isso? Então, eu que criei, eu sou pioneira mesmo, né, nessa criação. É a primeira empresa que criou a comida não só pra quem quer se alimentar saudável. Porque se você quer se alimentar saudável, você não se importa com os macros. Como eu já vim atendendo atleta e atleta macros é a quantidade que você precisa comer para atingir o seu objetivo. Entendeu? Dependendo da fase, você vai ter que consumir mais calorias. E dependendo da fase, menos calorias. Então, eu desenvolvi o cardápio personalizado. Vamos supor, a Dani... A loira vira pra mim e fala... Ruivo, eu vou competir, eu tô no cutting. Cutting é quando você tá na restrição. Então, dependendo da empresa... É que hoje todo mundo copiou, né? Que é aquele negócio que eu te falei que eu não sei se eu fico feliz ou brava. Eu já vi que é brava. Entendeu? Aí... É, é bem brava. Aí, então, a gente vai fazer de acordo com o que o Felipe Franco mandou pra ela. Você entende? A gente vai fazer certinho. 50 gramas disso. Aí a gente monta de acordo com o planejamento dela. Entendeu? É individual, né? Mas o meu que não tem planejamento. Quer dizer... Então, aí o seu que não tem planejamento seria as marmitinhas padrões. Que é 150 gramas de... O Colt Rubens aí falou que ia falar com ela, né? É, exatamente. Ele fala com a Rui ou eu que tenho que falar com ela, sei lá. Eu acho que é ele que tem que ir... Ele falou que você ia colocar o shape. Sim, eu tenho prazo até agosto. Porque a gente já combinou. Eu vou pra lá, pra Orlando. Então, eu tenho... Lá eu vou... Eu tirei a camisa e foi vergonhoso aqui. Vai participar do overall, né? É... Ô, meu amigo, também não precisa zoar, né? Boa. Mas eu tenho o shape até agosto. Eu tenho esse prazo aí. Então, eu preciso das marmitinhas pra ajudar aí. Porque tá a dose aí. Tá a dose? Pra nós também é que tá ruim. Vocês também estão nessa? Ah, eu preciso da ruiva. A gente vai falar com a ruiva aí depois. O planejamento dele do... É Patrick, né? É... Que vai... É Paquito. Que louco. É louco, né? Gente, não é... Não liga, não. É sequela, sequela. Deixa eu chamar de Patrick também. É sequela de muito tempo, né? Pode ser Paquito, Patrick, bigode. A dieta dele, a dieta dele já é de comer mais. É mesmo? É. Você come muito, Paquito? Cara, não. Pra caramba. Ele come pra caramba. Quando ele pede pizza, você come quantos pedaços? Cara, uns quatro. Ele come pra caramba. Não come muito, cara? Você tá louco? É muito pouco. Eu como... Quando eu como pizza, porque a gente vive na restrição, é a pizza inteira. Você sozinha? Nossa, ainda ficou com raiva quando acaba. Por que que eu engordo, então? Eu como três pedaços e engordo. Ela come a pizza inteira. Fica quieto, Paquito. Eu não pergunto. Eu sei a resposta. Eu pergunto por... É claro que eu sei a resposta. Por que que eu engordo e ela não engordo. Você acha que eu não sei? Ele vai me responder. Por que que eu engordo? É óbvio que eu não treino que não é ela, velho. É só por nós. Só de olhar pra pizza, eu já engordo, já. Só de olhar. Tem mais perguntas? O Paquito tem... Vai fazer uma... Vamos lá, vamos lá, Paquito. Tem uma pergunta pra Dani, que é... Como foi conhecer a Ângela Borges? Nossa. Eu sempre admirei, né? Sabe quando você fica em choque, assim? Quando conhecer ela? E hoje a gente convive bastante. Até gravamos um... O último... O meu último treino de glúteos foi com ela. Foi me abençoar, né? Pra ganhar o campeonato, então... Abençoar o glúteo, assim. É. É isso. Imagina isso, né, Lely? É isso. A pessoa abençoar o glúteo, assim. Esse glúteo ganha o campeonato. Isso. Foi tipo isso. Eu precisava dessa vez. Deu certo, né? Eu já abençoo os glúteos, já. Aí, viu? Nome do pai. Nossa. Esse glúteo eu até rezei atrás. Foi tipo isso. Ah, mas é incrível. Eu fui realizar um sonho mesmo. Conhecer com ela. A gente tem bastante contato e... Sabe? Tem horas que eu nem acredito. A ficha não cai. De ter esse contato com pessoas que... Que eu tanto admirava, assim. Você tem? Você tem alguém? Você é louco. Eu fui fazer a feira fitness agora. Tava até falando aqui pra Dani. Eu era a mina da... A mina que usava droga. A mina que todo mundo desacreditava. Que todo mundo falava que... Ah, é lixo. Nunca vai ser alguém na vida. E eu entrar na feira e eu mal poder sair do carro. Porque todo mundo sabe quem eu sou. É mesmo. Entendeu? Isso pra mim é gratificante. Quando eu vi que a empresa que me contratou como celebridade. Porque eu ia fazer feira fitness de toquinha. Fazendo omelete. Eu não tenho vergonha de falar isso. Pra ter um pedacinho da feira. Pra levar o nome da marca Dieta da Ruiva Oficial. Que é a marca que fez a Ruiva Braba nascer. E eu fazia isso com muita honra. E com muita glória. E ir como famosa, como celebridade. E dividir palco com a Eva Andressa. Uma das minhas primeiras inspirações. Quando eu era viciada. Uma pessoa que pra mim era inalcançável. E eu tá ali como celebridade do lado dela. Eu tive que falar pra ela. Falei, Eva. E eu sou maloqueira, né? Vocês perceberam, né? Que eu sou maloqueira. Falei, mano. Você é velho. Você é louco, velho. Entendeu? Eu não acredito. Ela que foi. Eu falei, mano. Você tem noção, mano? Eu usava droga. E você tá aqui. A gente é musa. E eu tô no shape. E você tá no shape. E ela acha que eu sou louca, sabe? E essa fila toda aí, ó. Porque Ruiva. A Ruiva não é uma pessoa que não existe, velho. Entendeu? A Ruiva existe. E as pessoas sabem quem eu sou. Ela até agora deve tá rindo. Falei, mano. Você não sabe, mano. Que é muita satisfação pra mim. Aí eu dei um abraço nela. Era muito inalcançável. Muito inalcançável. E eu tá ali dividindo o palco com a Musa Fitness, mano. Quem não sabe quem é a Evandressa. Entendeu? E eu era a mina que tava em posto de bar em bar. De esquina. Esquina. Pegando 50 conto. Trocando por cocaína. E hoje eu sou inspiração. Entendeu? Hoje eu virei Musa Fitness. Hoje é aquela mina desacreditada. Uma história que você tá contando aqui. Que todo mundo fala que era nóia. Que nunca ia melhorar. Hoje eu salvo vidas. Meu Instagram, ele é muito mais que de blogueira. Eu nem gosto que fala que eu sou blogueira. É tanto que eu te conheci. Porque alguém, alguém ou alguém me mandou no direct. Tem que chamar a Ruiva e tal. E ele contou tua história. Falei, caramba. É porque foi um dia que eu tava meio revoltada no Instagram. Porque Ruiva Braba não é à toa, né? E eu tava reclamando. Eu dou uns desabafos. O pessoal gosta. Quando eu tô calma, o pessoal até fala, né? O pessoal gosta de chamar a Ruiva na Mansão Maromba. Pra dar uma pavora nas meninas. E aí eu tava meio brava esse dia. Meio revoltada, sabe? Aí foi onde eu falei. Eu acho que algum seguidor que sabe muito da minha luta. Que eu tô cinco anos. Deve ter falado. Quando vocês me chamaram, eu falei. Caralho, velho. Eu vou fazer o que no Inteligência? Aí eu falo, mano. E eu tô aqui, gente. É tudo muito bom, sabe? Vale a pena demais viver careta, sabe? Você vai salvar nossas vidas com as suas marmitas. Bom, bom. Amém? Com certeza, amém. Quero só ver vocês reclamarem. Aí, cadê a pizza? Cadê o coxinha? Só uma vez por mês, né, Dani? Que vai liberar pra eles a refeição livre ou não? Dia do lixo? Quantas vezes? Não, não é dia do lixo, né? Tem esse papo, não tem? Tem. É uma refeição livre, não o dia todo. É uma só. Dia do lixo. Já começou, já começou. O cara acorda já assim, colocando Nutella na mesa. O dia do lixo é o dia inteiro. Ah, é uma refeição? Uma refeição só, é. Ah, meu Deus. Entendeu? A alegria é pouca. Meu chocolate vai embora? Não, aí pode, mas naquela sua refeição. É, vamos supor, você escolheu comer um salgado. Acabou, né, Dani? Aí você come um chocolate. Na próxima refeição já é dieta. Acabou. É uma refeição. Dia do lixo. Vamos nessa? Eu tô nessa. Eu tô nessa. Eu tô nessa também. Tô nessa. Paquitos, você não precisa. Você vai se quiser. Ou você tem um desafio de shape também. Eu quero ficar maromba. Porque também tem o seguinte, viu, Ruiva e Loira? Tá vendo esse biquininho aqui, ó? Ele me falou, mano. Eu vou querer ver isso. Ele vai usar quando a gente atingir 2 milhões e eu quero você ver com shape melhor, hein, cara? Eu vou estar no shape de competição. Sim, que tá com branquinho. Você tá um shape de Caloi 10, por enquanto, né? Sabe a Caloi 10? A filé do Grilo, né? Tem que representar aí, ó. Que legal. Cara, a gente vai mudar essa história aí, cara. Os caras estão armando uma competição que é entre ele e o Mandíbula, cara. Porra! De fisiculturismo. Duvido. Não, mas aí tá muito fácil pra mim, né? Muito fácil. Mandíbula, por acesa. Vi a barriguinha dele aí, né? Manda aí, Lênis. O Paquitos tem mais duas aqui. Ó, é uma pergunta pra Ruiva, que foi o que aconteceu com os patrocinadores que você... Eles teve vários que pararam de patrocinar você, que dizem que foi por causa da sua presença num site entretenimento adulto. Não, do OnlyFans. É. Mas você tinha patrocinadores e os caras saíram por causa disso? Tem preconceito? Não. Não, na verdade é o seguinte, é um preconceito idiota, né? Porque muita gente que fala, tem um monte de foto pelada por aí, deixa eu ficar quieto antes que eu falo demais. Ô, sinceridade demais. Às vezes não é bom. Eu não perdi meus patrocinadores por causa disso, né? Na verdade, eu tava no time da Adaptogen e eles me desligaram porque... E o que que acontece? As marcas, né? Infelizmente, as marcas, elas acham que o influencer é vendedor. Entendeu? Até acredito que é uma via de mão dupla. Ficar falando toda hora. Isso, não. De ficar... Você tem que transformar o seu Instagram no comércio maçante. Ah, não. Entendeu? Porque a pessoa quer que você... Venda o produto. Tem que entender que a tua vida tá lá e por acaso você mostra as coisas que você faz. Exatamente. Você tem seguidor, você vai trazer resultado automaticamente e consequentemente vai te gerar venda. Mas existe um investimento. Eu quando investi o Léo Stronda no Léo Stronda pra ele representar a minha marca, mano, um cara enorme, véi. Ele comia oito marmitas de 300 gramas por dia. Eu falava, pai, fodeu, a gente não tem dinheiro pra... O cara vai levar a gente... Eu falava, e agora, pai? Aí o Léo ligava, fica tranquilo, Léo. Não, muito pouco. Você não quer coxinha, filho? Vou pôr pra você. Eu desligava o telefone. O cara, uma máquina de... Pai ferrou, pai. E agora, pai, eu vou tirar dinheiro da onde? Ele pediu, ele ligava. Tudo sob controle. Nós vamos levar até sua casa, ninguém sabe. A Dani, pra ter esse shape, é caro, velho. É caro. Você também vai na marmita dela, na comidinha dela? Já comeu também, já. Então, assim, existe um investimento que as marcas não querem fazer. Ela quer pegar a pessoa, ela gostosona, entendeu? E que você venda o produto dela. E eu não acho isso certo, porque eu preciso me manter. E pra eu me manter, eu preciso comer seis vezes por dia. Eu preciso utilizar, de repente, um GH, que é caro. Eu preciso pagar academia, né? Eu preciso comprar suplemento. Eu preciso de ter um investimento muito alto, entendeu? Então, assim, muito caro. Agora eu vou falar uma coisa que eu não queria tocar no assunto. Mas eu vou tocar no assunto da maneira mais cuidadosa possível. Eu estava numa farmácia de manipulação, né? E essa farmácia me deu um convite para eu entrar no projeto. Esse projeto era um projeto de 30 dias. E quem era o meu coach era o Júlio Balestrin. Por isso que eu não queria falar nada. Porque foi muito ruim como teve o desfecho desse projeto, entendeu? Eu fiz o projeto com o Júlio em 30 dias. E eu, em 30 dias, trouxe um físico sem utilizar nada, gente. Lembrando que eu não tenho 20 anos e o físico que eu tenho e que eu apresentei foi surreal. Quando o Júlio olhou, ele falou, não, a Ruiva não vai ficar só 30 dias no projeto. Tem mais atleta. Tem um atleta aí dentro. A gente continuou. Eu fiquei sinistra. Sinistra, sinistra, sinistra. E para eu ficar sinistra, eu tinha um protocolo alimentar do Júlio que consistia em... Quatro refeições de oito, só dessas quatro refeições, era peixe. É caro, velho. Aí eu tava na Adaptogem. A Adaptogem me pagava um salário, entendeu? Eu tava nessa farmácia. A farmaforma, vou falar. Entendeu? E a farmácia me pagava um salário bem baixo, mas pagava bem pouquinho. E eu tava fazendo esse projeto. Só que a preparação tava me saindo muito caro. E, gente, eu tenho 40 anos de idade e eu já perdi muita oportunidade na minha vida. Eu comecei a olhar ao redor. E eu que sustento toda a minha família. Hoje eu que sustento minha casa, eu que tenho que colocar comida na minha casa. Eu sou sozinha, gente. Ninguém me ajuda com nada. Aí eu pensei, peraí. Eu tenho muitas oportunidades na minha vida que já foram embora. Eu não posso perder essa. Vocês vão entender. Foi onde eu liguei pro empresário que tava comigo na época. E falei pra ele, falei, quero fazer OnlyFans. Quero fazer OnlyFans. Ele sabia que você ia fazer isso. Eu falei, só que você me ajuda, porque eu não queria sexualizar muito a minha imagem. Só que eu preciso de dinheiro. Porque eu quero ser a melhor nesse projeto da farmácia. E eu tava carregando o nome do Júlio. Entendeu? Que pra mim era uma pessoa que eu admirava muito. Entendeu? Não que eu não admire ainda, mas eu tenho alguns motivos pra ter ficado chateada. Porque o projeto foi encerrado sem me avisar. E eu já tava oito meses no cutting. Né? Eu tava completamente depletada. E... Eu fui abandonada no final do projeto. Aí aconteceram umas coisas bem desagradáveis que eu tive que passar. Eu sou adicta, véi. Entendeu? Eu liguei o superfoco. Todo mundo viu. Entendeu? Até meus seguidores falaram. Ruiva, a gente viveu o seu sonho. Entendeu? E inclusive ele falou. Ruiva, você precisa levantar esse tabu e essa bandeira da adicção da mulher que competiu. E principalmente pela sua idade. Porque você é fora da curva. Entendeu? Então, é ser muito difícil alguém com a idade que eu tenho com a aparência tão jovem. Não é que 40 anos já é velha. É que realmente minha aparência já é de uma mulher um pouco mais jovem. E aí eu fiz e me dediquei tudo. Só que o dinheiro, a grana tava curta, mano. A gente não paga a conta com suplemento, velho. Não paga. Entendeu? Ah, você vai chegar no mercado, você vai comprar ali, ó. Quero meu peixe aqui que tá aqui, ó. Tô te pagando. Aqui é um pote de whey. Um pote... Ah, mano. Isso daí me sabe. Aí foi onde eu falei. Eu vou fazer. O meu conteúdo tem nudez. Porque se você quiser ver foto de biquíni, você fica no Instagram. Tem nudez. Não tem pornografia. Não julgo quem faz. Entendeu? Eu não tô pedindo pra ninguém vacinar. É um trabalho. Entendeu? E muita gente famosa que tem patrocínio, que já competiu, tem OnlyFans, tá? Claro que tem. Entendeu? Tem gente que nem precisa ter. Eu fiz porque eu precisei. Entendeu? Porque gosta. Porque gosta. Exatamente. E eu vou ser sincera. Eu fiz pelo dinheiro. Hoje eu faço porque eu gosto. Peguei um carinho pelos meus assinantes. Tem assinante meu que fala, Rui, eu vou assinar e não vou nem ver. Porque eu sei que vai te ajudar. Eu tenho assinante mulher. Entendeu? Rui, Ivan? Eu conheço sua história. Eu não cheguei ontem na internet e fiquei pelada no dia seguinte. Eu tenho uma história. Eu percorri uma estrada. E o dinheiro acabou. Eu enfrentei a pandemia. Tive que parar de aceitar a marmita porque a empresa é familiar. Meu pai tem 77 anos. Ninguém bateu na porta da minha casa perguntando se eu precisava de um quilo de alimento ou não. Entendeu? Aí me deram um projeto que ficou caro. Eu ia virar pra ele e falar, eu não sou capaz de fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu fui atrás das minhas ferramentas e o que eu poderia oferecer. Porque daqui a pouco, minha filha, ninguém quer ver nada, né? 60, 70, ninguém quer ver. Nem de graça. Entendeu? A OnlyFans tá de graça lá. Vai lá, vai lá. Entendeu? O cara vai falar o quê, mano? Exclui essa conta aí, mina. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus, mano. Vamos falar a verdade, entendeu? Vamos ser realistas. É real, né? E fora que nudez, a nudez relevante é a nudez da alma, entendeu? Essa é a nudez que você tem que se preocupar. Não é a nudez do corpo, entendeu? E esse é ridículo, porque só existe aqui no Brasil. E se você coloca isso como uma coisa proibida, como uma coisa... Nossa, aí só traz coisa bonita. Entendeu? Então foi onde eu falei, vou fazer OnlyFans. E, meu, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mano. Entendeu? Consegui colocar meus dentes aqui de porcelana. Tô conseguindo dar dinheiro pro meu pai todo mês. Tô ajudando minha mãe. Tô pagando as contas da minha casa. Tô indo no mercado, tô podendo escolher, entendeu? Tô podendo comprar a minha cápsula da minha cafeteira, que é mó caro. Entendeu? Tô mó feliz, mano. Gente, eu não construí nada na minha vida. Eu usei tudo de droga. Deixa eu viver, deixa eu ser feliz, mano. É a oportunidade que eu encontrei nesse momento. Mas não tem crítica dos seus fãs? Existe crítica dos meus fãs, não. Mas existe crítica de algumas marcas, sim. Ah, de marca. Existe. Eu acredito que eu não saí da Adaptergen por isso. Mas eu acredito que o meu projeto não deve ter tido um bom desfecho. Por causa dessa minha... Eu acredito, sim, que foi isso que me atrapalhou. Que me atrapalhou, não, né? Que, na verdade, não deixou eu construir. Porra, mana. Ô, loira. Você viu tudo, velho. Biquíni. Eu chorava quando eu colocava o biquíni de atleta. Entendeu? Eu chorava. Foi emocionante. Eu sei o que é ser atleta. Eu comi tudo no meu Instagram. Tá tudo lá? Tudo no meu Instagram. Todo mundo viu meus gominhos, tudo pra fora, sem usar nenhum anabólico. Entendeu? Eu não sou nem uma garotinha. Eu fiz milagre. Eu virei do lado avesso. Entendeu? Pra não ter sido finalizado. Isso foi uma puta de uma falta de respeito. Eu fiquei oito meses comendo pipoca de pós-treino, azeite, legumes e frango. Eu comia, machigava as linguiças da minha mãe às vezes e cuspia. Porque eu tava desesperada. E eu, caramba, não vai encher. Não vai chegar a hora que vai encher. Ninguém vai ver meu percentual de gordura. Eu só fiquei sabendo que o meu projeto acabou porque eu coloquei o pessoal na parede. Porque senão eu tava até agora lá, parecendo pele e osso. Me esperando mudar meu treino e me dar minha dieta. Aí as pessoas vão vir me jogar porque eu escolhi uma fonte de renda pra poder dar continuidade ao meu projeto. Porque ficou caro. E pra eu pagar minhas contas em casa. Porque as marcas pagam a micharia. Desculpa, pagam a micharia mesmo. Entendeu? Paga bem pra quem tem um grande futuro. Esses grandes atletas. Eu sei do meu quadrado. Eu não tô me comparando a Ramon da vida. Eu não tô esperando ganhar X valor por mês. Eu sei. Eu sou capricorniana. Eu tenho uma coisa que eu sei. Eu tô com os pés no chão. É uma coisa que eu tenho. Entendeu? Eu só queria ter finalizado uma coisa que colocaram em mim. Eu não pedi nada pra ninguém. Eu tava na mansão Maromba. Não tava? Entendeu? E me convidaram pra fazer esse projeto. E eu fiz com maestria. Eu fiz. Porque ninguém faz projeto. Todo mundo avacalha no meio. Eu fiz. Eu trouxe a ruiva atleta. Eu trouxe isso. Mas fazer um projeto, eu não entendo. Ele tem começo, meio e fim? Tem. E é pra o quê? Pra um objetivo. Ou você emagrece em 120 dias pra fazer videozinho pro YouTube. Ou você vai competir, que era o meu caso. E você não vai competir? Não, porque me abandonaram no projeto. Entendeu? A Dani que me salvou. Entrei em depressão. Eu tenho facilidade, gente. Eu tenho TDAH. Entendeu? Eu tenho facilidade. Entrei em depressão. Não tô contando história triste, não, tá, gente? Não quero que ninguém tenha dó de mim. Eu tô contando a verdade. Vocês querem saber a verdade? Por isso que eu falo que tem coisa que não dá pra eu falar. Porque as pessoas não estão preparadas pra ouvir. Entendeu? Porque hoje no Brasil você tem que se diminuir. Hoje pra você mostrar que você é humilde, você tem que se fazer de coitado. Você se glorificar e falar que você é bom em alguma coisa nesse mundo, você é soberbo. E não. Eu não passei tudo isso que eu passei na minha vida pra não olhar no espelho e não saber onde eu sou boa. Se olha no espelho e veja as características que você tem. Entendeu? Ser humilde não é se desqualificar. Entendeu? Então isso me revoltou. Eu não ia tocar nesse assunto. Não ia. Esse podcast eu falei, eu vou lá pra falar de mim. Só que eu também não vou não responder. Entendi. Porque não é eu. Eu tenho um personagem forte. Entendeu? Essa sou eu. E eu quero que as pessoas que me sigam, me sigam gostando de mim do jeito que eu sou. Eu não sou personagem. Ruiva Braba é a Ruiva Braba. Vai agora. Você que tá aí agora. E assina lá. Tá como Ruiva Braba? Tá como Ruiva Braba no OnlyFans e no Privacy. O que é Privacy? Ah tá, pensei que você tava falando que era pra assinar isso. Olha como eu tô falando. Não, mas é isso que eu tô falando. É isso, é isso mesmo. No OnlyFans. É porque são duas plataformas. Ah, é? Não, eu ia falar do OnlyFans. Uma no Brasil e OnlyFans. Então OnlyFans e... E Privacy. 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 Tá bom. Então vá lá. Vá lá e comenta aí embaixo se você assinou aí pra dar essa força aí. Tá muito bonito o meu trabalho. Tá um trabalho diferenciado. Eu tô trazendo a sensualidade em cima da minha personalidade. E é o que eu falei. Não dê isso que você tem que se preocupar, meu amigo. É a da alma, não é a do corpo. Eu queria falar aí, né, Dani? A Dani foi uma grande parceira. Por isso que quando ele me chamou, falou, traz alguém. Eu não pensei duas vezes. Pô, que legal. Entendeu? Eu chamei a Dani. A Dani é uma pessoa que gosta do esporte da mesma maneira que eu. E ela me viu no fundo do poço. Ela e o alemão. Foi onde ela me resgatou. Eu vejo no meu corpo e pelo ralo. Eu fiquei muito mal. Porque o atleta, quando ele se prepara por muito tempo, você tem que tomar cuidado com o rebote. Entendeu? O rebote é o quê? O rebote é você. Vai ficar retida. Seu shape vai se desmontar. Porque você não tem uma pós-estratégia, pós-campeonato. Você entende? A Dani não vai acontecer nada no físico dela. Por quê? Porque ela tá ali, ó. Ela tem o suporte dela. Eu não tive. Entendeu? E foi... Eu demorei muito pra voltar ao normal. A Dani sabe disso. Eu tô voltando agora, meu... Fui parar em psiquiatra. Fui, entendeu? Porque eu fiquei bem mal mesmo. E eu tive compulsão alimentar também. Porque eu fiquei muito tempo. Fui no hambúrguer ali na Brasileima. Ali, ó. Aí vocês não vão poder ir, tá? Nossa, que hambúrguer delicioso. A gente tem que ir lá. Eu não sei se tem. Tinha uns... Chipsburger. Chipsburtenho, Charles. Mas esse que eu tô falando é top. É mesmo? E aí eu fui no rodízio. 69 reais. Você podia comer à vontade hambúrguer artesanal. Você detonou? Sete. Meu Deus. Sete. Sete. E o pai acompanha e fala... Moleza. Os caras da casa me acompanham. Sério? Eles caram assim... Por quê? O Corbucci falou... Né? O Corbucci falou... Menos? O cara da casa que levava... Ele levava... O juro por Deus, Dani. Nossa, sete. Aí ele falou... Ruiva. Batata também? Tudo. A batata, ela é diferente. É uma batata que vem amarinada na cerveja. Puta. Aquilo era uma... Você é louco? E aquele molho tártaro? O cara falou... Vocês que treinam. Por que quando vocês resolvem comer, vocês comem a casa inteira? Ele falou isso. Ele falou. É meu seguidor, mano. Gente, boa pra caramba. Chipsburger na Brasileme. Que legal. Mereço patrocínio, hein? Não vou pagar o próximo lanche, não. Total. E a gente também, hein? Vamos combinar. Vamos levar eles lá. A despedida deles começarem aí, ó. Que é o melhor lanche que eu já comi na minha vida. A despedida vai chutar o pau da barra. Manda pra nós. Você é louco, meu. Esse lanche aí é muito bom. Dani, eu preciso te levar. Preciso te levar. Então foi isso, entendeu? Então... Entendi. Assim que se deu os desfechos. Mas tá dando uma grana legal, então, na Unifance. Tá dando uma grana legal. Graças a Deus. Eu tô vivendo dignamente. Não aguentava mais. Desculpa raspar o cucauinha. Vai tomar... Cuma? Você é louco? Todo mês se preocuparam se eu ia ter dinheiro pra fazer a raiz do meu cabelo. Ah, sai fora. Deus não fez a gente pra viver assim, não. A gente tem que prosperar, entendeu? Tô fazendo mal para ninguém. E aí, Dani? Você conhecia essa? Eu já tô acostumada. Falar o cucauinha é muito bom, cara. Eu vou usar pra minha vida isso. Pode levar, porque é muito boa essa frase, velho. Isso é louco, mano. A gente foi feito aqui nesse mundo pra ter abundância. Entendeu? Ai, fala alguma coisa, Helena. Eu tô conseguindo aí, cara. Tô até suando, velho. Entendeu? Eu fico irritado, né? Bom, é isso, gente. Gente, eu sempre termino o papo aqui fazendo três perguntas e com vocês não vai ser diferente, tá? Escolham a ordem que vocês querem responder. Talvez a Ruiva já tenha respondido a primeira pergunta, mas não sei, né? Qual foi o momento mais difícil da vida de vocês aí? Vamos começar com a Luira, então. Nossa, graças a Deus eu não tive tantos momentos difíceis, mas quando eu trabalhava de personal numa academia e me mandaram embora, eu fiquei sem chão. É. Mas foi aonde a minha vida mudou, assim, daqui pra cá. Foi quando eu vim pra São Paulo e me tornei o que eu queria ser. Tá vendo? Eu sabia que seria pra melhor, mas sabe quando você fica, nossa... O que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou fazer? Eu sabia que vinha algo muito bom, mas eu tava desestabilizado, então foi um momento bem chatinho. E você foi o meu... Não foi a parada cardíaca, não foi a internação, que foram os momentos mais difíceis. Pra mim, como eu sou uma mulher muito vaidosa, Dani sabe, né? É demais. Quem me segue lá sabe que eu tô sempre trazendo alguma coisa pra deixar a mulher mais bonita. Eu sou muito vaidosa, neta do Calbi, né, gente? Não tem como. Foi o acidente. Eu me olhar no espelho e me ver parecendo o Frankenstein, eu falei, agora eu vou me matar. Cheguei a escrever carta pra minha família, entendeu? Mas no fundo tinha uma luz no fim do túnel que eu acreditava que eu ia conseguir superar. Cheguei a pagar uma amiga minha de marmita, que eu não tinha dinheiro. Eu trocava com ela pra ela ir na minha casa me treinar e eu treinava com o peso do corpo, entendeu? E eu falava pra ela, me grava daqui pra baixo. Eu tenho esse vídeo, eu gravando, colocando aqui, fazendo isometria. Só pra manter o shapezinho que era... Não era lá essas coisas, meu shapezinho, mas igual a Dani falou, eu não queria perder, sabe? Entendeu? Porque eu acreditava, era a única pessoa que eu deixava me ver, né? Era ela e o meu melhor amigo, porque eu não queria que as pessoas me vissem. Porque, gente, de verdade, eu fiquei muito feia. Muito. Muito feia mesmo, eu fiquei desfigurada. Então, assim, não tem como... Você consegue ver foto dessa época? Consigo, eu tenho. Se você quiser, eu tenho foto aí toda costurada, entendeu? Toda costurada aqui, aqui, aqui. Entendeu? Eu tava parecendo o Frankenstein, gente. Sério, horrível, horrível. E eu já tava decidida. Eu falei, eu não vou ficar feia desse jeito, não. Entendeu? Eu não vou ficar feia desse jeito. Eu sempre tive o rosto bonito. Eu, com 19 anos, já saí em capa de revista, entendeu? Plástico e cabelo. Já fui modelo de um salão de beleza na rua Heitor Penteado, entendeu? Eu sempre tive o rosto, assim, angelical, né? E eu era modelo fotográfica também, quando eu era mais nova. É que a minha vida é tão longa que não dá pra lembrar de tudo. Até esqueci de comentar isso. Então, tipo, eu tinha atingido o que eu mais gostava em mim, que era o meu rosto. Mas foi só assim pra eu entender, entendeu? É que falou, opa, vamos assustar, pegar o rostinho, que é o que ela mais gosta. Porque eu sempre gostei muito do meu rosto, né? O pessoal, qual a parte mais você gosta em você? O pessoal vai achar que eu vou falar bunda, perna? Não é, eu gosto do meu rosto. E atingiu o rosto, entendeu? Então, com certeza, o acidente foi o pior momento da minha vida. Mas é engraçado que eu consigo falar que ele foi o melhor também. Eu entendo essa visão, né? Muito engraçado. Chega a ser até estranho eu falar isso, né? Porque quando meu pai me falava isso na época, eu tinha ódio. E eu tive que falar, ah, esse acidente foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Só que ele falou isso no momento que não era o certo. Hoje ele fala, eu entendo. Entendeu? Então, eu precisei passar por esse tempo pra poder realmente dar razão pra ele. Segunda pergunta seguinte, iremos morrer um dia. E esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. O pessoal pode voltar aqui pra querer saber quais seriam suas últimas palavras. O epitáfio de vocês. Frase de lápide, assim. Quem vai primeiro? Uma frase? É. Eu acho que a minha vai ser missão concluída. E a sua, Ruiva? A minha vai ser, eu tive que morrer para aprender a viver. Boa. E a terceira pergunta, se vocês têm dúvidas na vida, se fazem alguma pergunta, tem algum questionamento, divide pra gente aí. Nossa, o questionamento, eu acho que a Ruiva já teve um pouquinho ali, né? Eu quero saber o que que acontece depois daqui. É, né? Ela já teve um vislum. Ela já teve um... Primeira pessoa que veio aqui que... Aliás, eu queria... Sério mesmo, Leni. Precisa pesquisar. A Ruiva pode até ajudar a gente. Chamar três pessoas que já tiveram essa experiência de morte e voltaram pra ver o que cada um sentiu. Como que é. Porque eu tenho muita curiosidade. Eu também tenho muita curiosidade. Eu não tenho medo. Eu tenho curiosidade. Não, eu tenho medo. Tem? Eu não tenho, não. Tem curiosidade. Então, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de perder alguém. Entendeu? Eu não tenho medo de morrer. Porque se eu tivesse, eu não me arriscava tanto, né? Entendeu? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que eu me desafiava, não é? Agora eu tô muito doida, vou dar mais um tiro, porque eu sei que eu quero sentir mais coisa. E como eu já não tava querendo viver mesmo, eu rezava pra me dar alguma coisa. Toda vez que eu recaí, eu rezava. É dessa vez que eu vou morrer. E eu me questiono muito nisso também, porque assim, existe muita controvérsia, né? Porque tem gente que acha que existe vida após a morte e como eu desliguei e eu... Realmente eu morri, gente. É como se você fosse uma televisão e você desliga. E não tem mais nada, entendeu? Você desligou. Você vai ter aquela imagem da sua encarnação aqui na Terra, mas eu não acredito nesse ponto da novela Viagem. Você acha que não tem? Não, eu acho que a gente só deixa de existir. É mesmo? É. Ah, mas é triste. Eu acho que a gente deixa de existir. Putz, tomara que... Eu demorei muito tempo pra acreditar nisso, viu? Pra mim existia vida após a morte. Mas eu acho que a gente deixa de existir. É como se a gente fosse um computador. E o que você viveu, beleza, você vai ter essa aproximação de novo. Depende, porque quando... Se eu tivesse desencarnado, né? Morrido no dia do acidente, eu não ia ter esse filme. Eu ia morrer sem saber que eu morri. Entendeu? Então, pra você ver, eu tive duas experiências com a morte e não foram iguais. Uma, eu sofri um acidente e eu não ia saber que eu tinha morrido. E a outra, eu tive a overdose e eu tive essa volta ao tempo num formato de filme enferrujado. Daquele, exatamente quando a gente mandava revelar e vinha aquele... um monte de tirinha. É daquela cor. E depois a televisão desliga. É como se você deixasse de existir. Eu acho que a gente só deixa de existir, né? Na moral, acho que é só isso. Tomara que não, né? Tomara que não. Tomara que não. Obrigado por vocês que estão até agora com a gente. Deixe esse like aí nesse vídeo maravilhoso. Foi muito legal. E se você esteve até aqui com a gente, prove escrevendo unha no toba, né? Não vou falar unha no cu, que aí... Então coloca unha no toba, a gente sabe que você assistiu até agora. Unha no toba ou unha no botão? Pode ser as duas, unha no toba e unha no botão. Unha no toba ou unha no botão. Tá bom, obrigado, Rui. Obrigado, Loira. Valeu, gente. Muito obrigado. Agradeço. Valeu. Obrigado.